emissoras do rádio. Ao toque de cinco segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo. Bom dia, a voz do campo, show agrícola de todo sábado está no ar nessa manhã de sábado 29 de outubro de 2016. A partir de agora, está formada a maior rede de rádios do agro do país, a voz do campo, programa de número 437, ano 8, da voz do campo. Estamos na praia, né? Fazendo a voz do campo hoje, o campo na praia. O pessoal não entenda mal, viu? É na praia, mas com assuntos extremamente importantes, não importa o lugar, importa é a informação que gera valor, que a gente vai trazer nessa manhã de sábado, em que a voz do campo, mais uma vez, mais um sábado, reúne um timaço de craques pra falar do agro, discutir o setor agropecuário, falar também da importância desse setor, que produz o nosso alimento de cada dia. Você que está tomando café da manhã, aí, ou ouvindo a voz do campo no aplicativo, na rede mundial de computadores, ou nas emissoras de rádio parceiras, está tomando café da manhã, esse pão, essa cuca, esse leite que está na mesa, é devido ao produtor rural produzir alimentos. As notícias que eu estou tendo do meu Rio Grande amado agora, é de que parece que a pequena geada que caiu no Rio Grande do Sul, e o pessoal semeou soja essa semana, nos últimos dias, e são as dificuldades que o produtor rural nesta indústria de céu aberto sente. Mas nós estamos aí transmitindo todo sábado a opinião, a manifestação e a informação que gera valor. Nós estamos no residencial Resort Itapema Vacation Club, em Itapema, litoral de Santa Catarina, aqui no hotel de propriedade do amigo Cássio Peixoto, conterrâneo de Santiago, na região central do Rio Grande do Sul, que está conosco aqui, também, nessa manhã de sábado, recebendo a voz do campo, desde ontem, que ele nos recebe com muito carinho, aqui em Itapema, no litoral de Santa Catarina. A voz do campo está aqui nesta manhã de sábado, para ficar até às dez da manhã, falando das coisas do campo, da produção rural. Eu quero dar alguns recados importantes, antes também de destacar a presença aqui dos amigos que já estão conosco, e aproveitar esse pessoal que está aqui, esse time de craques. Sábado que vem, a voz do campo vai a Não Me Toque, na Cotrijal, Expo Direto. Estaremos lá com o Neymânica e o Enio Schroeder, da Cotrijal, vamos falar de cooperativismo Neymânica, e nós convidamos três presidentes de grandes cooperativas do Rio Grande do Sul. O Neymânica, da Cotrijal, o Germano Dovich, presidente da Cotripal de Panambi, e o Ivo Batista, presidente da Copa Trigo de São Luís Gonzaga. São três grandes cooperativas do Rio Grande do Sul, e nós vamos reunir o pessoal para discutir cooperativismo no próximo sábado, lá em Não Me Toque, na capital nacional da agricultura de precisão. Bom dia, comunidade de Não Me Toque, região que acompanha a voz do campo com a rádio Séries AM de Não Me Toque. Nossos parceiros comercial, Grupo Fóquim, Sementes Falcão, Senar RS, Tovese Corretora de Seguros, Biotrigo Genética, ainda conosco Fundação Pró-Sementes, Grupo Felite, Sementes Costa Beber, Três Tentos Agroindustrial, Sulboro, Intacta RR2, Acadian, Simbiose, Smart Travel, que realiza viagens agrícolas para o mundo todo, KNA e Nativa Aviação Agrícola, e Bayer, se a Bayer é bom. São os nossos parceiros do programa Voz do Campo. Nós estamos juntamente com o pessoal da Três Tentos Agroindustrial, empresa do Rio Grande do Sul, também trabalhando já para o ano que vem, o Agritour Três Tentos, a voz do campo nos Estados Unidos. Nós já realizamos esse ano a voz do campo em Las Vegas, Estados Unidos, e o ano que vem, Washington, nos Estados Unidos, a voz do campo, trabalhando e trazendo inovação na comunicação do rádio. Então, o ano que vem, nós estaremos retornando com um grupo de produtores, de amigos, visitar os Estados Unidos, mais uma vez, e buscar informação e conhecimento, que é extremamente importante. Tá bom? Eu quero dar aqui o recado e também anunciar a presença dos amigos aqui conosco, começando pelo Jefferson Rocha, jovem produtor, liderança de Santa Catarina, de Florianópolis, advogado e presidente da Comissão de Direito Agrário e Questões do Agronegócio, da OAB de Santa Catarina. O Jefferson é genro do senador Dário Berger. O senador era para estar conosco aqui, mas como tem o segundo turno em Florianópolis, tem compromisso político agora pela manhã, né, a eleição do segundo turno é amanhã no Brasil e em algumas capitais e principais cidades do país, e o senador não esteve conosco aqui, mas o Jefferson está representando aqui. E para a nossa alegria também a presença da jovem doutora Larissa Quartiro, que é filha de produtor, né, o pai da Larissa é o é o Quartiro de Roraima, vice-governador de Roraima, produtor rural, lá teve sérios problemas a questão da Raposa Serra do Sol e a Larissa é advogada, faz parte também da equipe do escritório do Jefferson em Florianópolis e está nos visitando essa manhã e certamente muita informação interessante aqui. A minha frente, Francisco Vila, diretor da Sociedade Rural Brasileira, chegou recentemente de um tour aí pela Europa, muita informação, Polônia, Alemanha, muitas notícias, ele que é alemão de origem, o Vila, nosso grande parceiro da Voz do Campo. Ao seu lado, Valdir Bint, quero dar um bom dia ao Valdir e a dona Vânia Bint, nossos amigos da Voz do Campo, que também estão prestigiando a Voz do Campo nesta manhã de sábado. A presença aqui também do deputado federal Valdir Colato, de grande atuação no agro brasileiro, no Congresso Nacional, Valdir Colato. Eu vou lhe perguntar como está o clima em Brasília, essa pergunta não vou deixar de lhe fazer nesta manhã, de como está a coisa por Brasília lá, se está quente, se está fervendo, como está a situação lá, deputado Colato. Ao lado também do deputado, o secretário adjunto de Agricultura, Ayrton Spies, secretário adjunto de Agricultura de Santa Catarina, que está conosco nesta manhã de sábado. E para nossa alegria também, para brilhantar o programa, Margarete Cassol. Eu lembro que eu estive na fazenda corticeira da família Cassol, qualidade na pecuária gaúcha, e o Luiz Felipe não pode estar conosco aqui, porque está na lavoura, certamente, no campo, produzindo. A família Cassol, nós temos no coração aí, nos receberam também na fazenda, lá no Rio Grande do Sul. Hoje ela está aqui em Itapema, no litoral de Santa Catarina, e a presença também do seu Amário Mombach. É isso? Foi superintendente do Banco do Brasil, no Rio Grande do Sul, atuou, e hoje reside aqui. Veio curtir um pouquinho, é bom de morar em Itapema, né? É bom, né? Deve ser muito bom, é verdade. Está aí. Que bom. Estou dizendo que a voz do campo, sempre reunindo, o Valdeci Sovernigo, Cássio Peixoto, me permite ele chamar assim com carinho, porque eu vou contar uma historinha depois aqui. O Valdeci Sovernigo me deu um conselho. Quando nós começamos a voz do campo, Cássio, deputado Colato, o Valdeci Gaúchão, que hoje está em Goiás, já está aí, me disse o seguinte, Marcelo, você faz o seguinte, ajunta os bons com os bons, e os caco que se ajunte. Eu estou procurando seguir o conselho do meu amigo Sovernigo, viu? Então, é esse o propósito. Ele foi bem sincero comigo, me disse isso. Então, é uma alegria. Retornar Itapema, retornar ao hotel resort residencial, eu fui recepcionista desse hotel. Trabalhei aqui com muito carinho, esse ser humano sensacional aí, uma oportunidade que eu precisei, eu liguei para ele, ele disse assim, eu não só vou te trazer aqui, que eu vou te buscar na rodoviária, vou te dar um lugar para tu ficar aqui, tranquilo, vem trabalhar comigo aqui. Como comunicador, quando não tinha o rádio para comunicar, tinha o Cássio Peixoto e o hotel, e hoje, por isso que eu retorno aqui com muita alegria, muita emoção de estar aqui nesta casa, que também fiz parte dessa família aqui, e está à sua frente, que é um cidadão extraordinário, é um ser humano fantástico, de um coração gigantesco. Grande Cássio, empreendedor da minha Santiago, da nossa Santiago, que nos ouve nas rádios espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Satisfação estar aqui em Itapema com o amigo, tomando bom chimarrão e reunindo essa gente boa aqui. Bom dia, Cássio Peixoto. Bom dia, Marcelo. Sabe que é uma importância muito grande para nós te receber aqui no hotel, junto com essas lideranças do agronegócio, conseguir se juntar grandes nomes por aqui, o Jefferson, a Larissa. Eu fiz um projeto rondom em Roraima, gostei muito do Roraima. Roraima é muito parecido com o Rio Grande do Sul, tem as cochilhas vermelhas do Rio Grande do Sul. Nosso querido Waldir Bintian, desculpe a minha confusão na hora do café. Eu confundi com o Waldir Colato e comecei a conversar com ele sobre política. Mas foi muito interessante, não é, doutor Vila, esse papo inicial. Então, fico satisfeito em recebê-los por aqui, o nosso secretário adjunto da Agricultura de Santa Catarina, a terra que eu adotei há 20 anos atrás, nosso querido deputado Colato, com sete legislaturas, conhece muito de política, sempre envolvido com agronegócio. Então, Marcelo, para nós é uma honra aqui do hotel recebê-los por aqui, tu escolheste fazer o programa aqui em Santa Catarina, exatamente nesse lugar onde tu começasse. Começasse não, tivesse uma passagem. E desde aquele tempo, não foi à toa que eu te trouxe para cá, para trabalhar comigo. É que eu vi em ti um jovem promissor. Nós trabalhávamos juntos numa rádio lá em Santiago, na Rádio Iguaçu. Então, vejo com satisfação e alegria o teu sucesso, a tua desenvoltura, o carinho que tem com a turma do agronegócio, que tu consegue juntar, como tu disseste, os bons. E esse seja o valor do teu crescimento. Então, eu sinto feliz de recebê-los por aqui. E vou ficar assistindo a um assunto que eu gosto muito, que eu também fui do agronegócio, tenho origem no agronegócio. Minha família foi da pecuária, da agricultura. Eu também fui da pecuária. A saudade do meu Rio Grande é exatamente a pecuária. Eu gosto muito da pecuária. E aqui em Santa Catarina, eu trato do meu negócio, que é a hotelaria, e larguei a pecuária de mão. Mas é que eu tenho saudade da pecuária. Então, eu vou assistir com muito carinho e muita atenção os assuntos que vão rolar por aqui. Um sucesso para ti, Marcelo. Que bom. Só destacando que o Cássio Peixoto é irmão do Marco Peixoto, que atualmente é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e que foi deputado estadual também no Rio Grande do Sul. Então, é uma família bem tradicional também na política gaúcha. A política todos nós fizemos. Fizemos em casa, na família, na nossa empresa. Em todos os lugares a gente tem que fazer um pouco de política. E a política a gente gosta de ver a boa política rolando. E assistindo também os bons políticos. Porque hoje se fala muito mal dos políticos em geral. E eu sempre defendo que existem muitos bons políticos no Brasil. E nós temos que valorizá-los. Porque a política é importante no cenário nacional. É verdade. Faz parte da nossa vida. Bom dia, Marcelo. Está na praia, aqui em Cruz Alta, Gélido, na Escuta. Um grande abraço. Moisés Prevedelo, da Rentagro, lá de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, ouvindo a voz do campo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, voz do campo. Irajada e Panambi, juntamente com o meu companheiro de oficina, Fabrício. Com muito prazer que estamos mais um sábado acompanhando esse programaço diretamente de Itapema. Aqui, muito frio em Panambi, 6 graus. E o calor desse programa é que nos aquece. Marcelo, um abraço ao tamanho do Rio Grande. Um abraço para esse mundão de Deus aí, que acompanha a voz do campo. Marcelo, bom dia. Na Escuta, direto da Fazenda Condor, plantando soja, iniciando a colheita do feijão. Um grande abraço a Marga Cassol, mulher batalhadora e diferenciada. E ao Amário, ser humano ímpar, que através do Banco do Brasil, entendia o agro e ajudou muitos produtores rurais desse Brasil. Um abraço e saudades de todos vocês, Valdeci Sovernigo e a Susan. Estão lá em Jatai, lá na Fazenda, ouvindo a voz do campo, na Missão FM de Jatai. Jefferson Rocha, o anfitrião do programa, até quero dizer ao pessoal, assim, para nós sermos bem objetivos nas nossas apresentações e entrarmos no assunto, discutir esse agro. Tem várias coisas para nós falar desse agro, Jefferson. Satisfação, bom dia. Satisfação é minha. Agradeço muito o convite, Marcelo. E quero dar um bom dia a todos, os convidados que já foram devidamente apresentados, sobretudo aos amigos que estão nos ouvindo agora, lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Goiás, Roraima e todo o Brasil, porque o programa Voz do Campo é um programa que é ouvido aí muito pela internet também e acompanhado por todos os produtores rurais brasileiros. O nosso trabalho aqui, Marcelo, em Santa Catarina, eu presido aqui a Comissão de Direito Agrário e Questões do Agronegócio da OAB, desde 2006. Também sou diretor executivo hoje de uma associação chamada Andaterra, uma associação que nós ajudamos a criar há 10 anos, vai fazer 10 anos agora em novembro, Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra. Nós tivemos essa ideia com o apoio do deputado Valdir Colato, com o apoio de produtores aqui do estado de Santa Catarina, criar uma entidade que pudesse, além de nos representar, ingressar em juízo e buscar as principais questões que afligiam o homem do campo. Nós enfrentamos algumas crises aqui no estado, vocês bem sabem, crise no que diz respeito a preços, defendíamos aí a bandeira da política de garantia de preços mínimos, conseguimos derrubar importantes tributos que nos oneravam, por exemplo, derrubamos o salário-educação, que é um tributo que incide sobre a folha, então, foi uma redução da carga tributária da ordem de 90% sobre a folha de salários. Temos uma ação judicial julgada em segunda instância que nos permite não recolher a contribuição social rural, também é uma redução da carga tributária sobre o resultado bem significativa. Então, o nosso trabalho é esse, Marcelo. A gente procura tratar esses temas do agro, vamos dizer, da porteira para fora, e buscar sempre trazer informações e fazer com que o direito dos produtores seja respeitado e seja observado. tanto nas questões tributárias, questões de direito dominial. Temos muito problema aqui no estado de Santa Catarina sobre questão indígena, quilombola, que é a violência que existe contra o direito de propriedade. Lançamos uma cartilha há dois anos, o Manual de Defesa do Direito de Propriedade, falando de assuntos que muitas vezes são um tabu dentro do agro, que essa política do, aliás, essa doutrina do politicamente correto, que às vezes coloca um freio em todos. Mas nós tivemos a coragem de levantar assuntos como legítima defesa da propriedade, desforço imediato, ferramentas legais que estão à disposição do produtor e que muitas vezes o produtor não sabe e não faz uso delas para defender o seu ganha-pão, para defender a sua propriedade. Então, o nosso trabalho, o nosso trabalho dentro da terra, tanto o trabalho dentro da OAB, da Comissão de Direito Agrário, é justamente esse, defender o direito do produtor, defender o agronegócio em todos os sentidos, sobretudo fora da porteira nessas questões que envolvem o poder judiciário e também o poder executivo e legislativo na proposição de leis, etc. Você já respondeu praticamente, mas eu ia perguntar se os agricultores de Santa Catarina têm problema também, tem crise aqui na agricultura de Santa Catarina ou está tudo bem? Olha, Santa Catarina, modéstia à parte, é um Estado ímpar no cenário nacional. É um Estado que, talvez até por sua colonização e a própria divisão das propriedades rurais, são pequenas propriedades, mas que no cenário nacional, hoje, Santa Catarina desponta, é líder na produção de suíno, na produção de aves, tem a sua base econômica, praticamente 40% da base econômica voltada ao agro, então ela tem o seu destaque nacional em função disso. Agora enfrenta os problemas como todo o Brasil enfrenta. Nós tivemos aqui muita dificuldade em relação, por exemplo, você veja o ano passado, a questão de suínos e aves, onerada aí com os custos de produção, com o vertiginoso aumento da saca de milho, por exemplo. Então, esses problemas que são corriqueiros aí, que acontecem todos os anos. Mas também tem uma questão, Marcelo, aqui no Estado, infelizmente, não é diferente do Brasil, nós temos problema, uma questão indígena. Há duas semanas, nós tivemos um colono, um produtor de fumo, aqui no município vizinho de José Boatê, próximo à maior cidade do Estado, que é Joinville, sequestrado de sua propriedade por 40 indivíduos, 40 criminosos. Levaram ele sequestrado, ficou um dia e meio nas mãos desses criminosos, travestidos de índios, que não são. O indígena mesmo não faz isso, agora, sequestraram ele, tivemos que fazer um trabalho, o deputado Colato não fosse ele articulado como ele é, ligou para a Polícia Federal, provocou o governador do Estado, simplesmente não tinha, ligava para a polícia, vocês acreditam em alguma coisa dessa? O produtor liga para a polícia e a polícia diz que não vai, porque não é competência dela? Então, foi uma vergonha que aconteceu aqui no nosso Estado e a gente tem levantado essa bandeira e vamos apurar quais foram os responsáveis por esse crime e que não se repita. A gente faz um trabalho de conscientização, mas agora que aconteceu o fato de apurar os responsáveis e buscar a punição deles, evidentemente. Jefferson, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Gente, ontem eu estava observando a sacada do apartamento, aliás, acabei não dando recado, deixa eu dar um recadinho rápido e comercial e dizer assim, você que está ouvindo a voz do campo, convido, venha conhecer o resort do Cássio Peixoto e Itapema. Vale a pena, é um residencial diferenciado. E ontem eu estava lá em cima olhando e observando a Itapema, um pouco de Balneário Camboriú para frente e pensando quem vai produzir alimento para essa gente. Aí, deixa eu te dizer uma comparação que eu vou fazer. Eu tenho passado muito pelo oeste de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, aquela região ali, maravilha, e vendo aqueles morros, aqueles serros, onde não chegam as máquinas, onde os homens que já estão de cabelo branco, quando eram jovens, começaram a plantar milho, a plantar, a produzir, muito subir, serro com frio, com calor, com chuva, sem chuva, subiam lá em cima e voltavam. A juventude de hoje, os jovens, mais jovens que o Marcelo, o Bruno ainda, mais jovens, vão continuar produzindo ali no oeste de Santa Catarina. Eu conversando com um amigo, um amigo Marcelo, como vai ser isso aqui no futuro? O que os catarinenses dizem? O secretário, o deputado Valdir Colato, que conhece também, depois vão nos ajudar nessa questão. Eu posso te dizer, Marcelo, que o jovem do agro aqui em Santa Catarina, ele tem o compromisso de manter a excelência do Estado em sanidade, em produtividade, em desenvolvimento. Agora, eu vejo também o lado das dificuldades que hoje, como eu lhe disse, as dificuldades que recaem sobre a propriedade privada no Brasil. Você tem o problema, eu estava falando de questão indígena, tem a questão quilombola também, e outra, as restrições ambientais que também são absurdas, e que muitas vezes impede o desenvolvimento no interior do Estado. Então, os jovens, é claro, têm todo esse compromisso de continuar, de fazer a sucessão familiar, mas encontram essas barreiras que, muitas vezes, sozinhos eles não conseguem vencer. Por isso, da importância de um programa como esse, que faz, talvez, a união do agro, que coloca pessoas de diferentes cantos de forma a se comunicarem, porque somente a união do agro fará a força do que nós precisamos para lutar com essa verdadeira máquina que é contra o desenvolvimento. Parece que é até articulada. Nós temos uma situação de articulação contra o direito de propriedade. Vocês vejam que, como eu disse, a questão indígena, quilombola, ambiental, tudo para fazer com que você não consiga produzir, para fazer com que você não consiga avançar. Mas, mesmo assim, eu sou otimista, eu olho para o futuro e vejo essa juventude aí sucedendo as suas famílias e trabalhando em conjunto para que a gente possa verdadeiramente continuar a produzir, continuar trabalhando e fazer do Estado de Santa Catarina um Estado ainda mais produtivo do que é. E, bom, jovem Jefferson Rocha, liderança aqui de Santa Catarina e produtor rural Homem do Campo também, de família de produtores na região de Joaçaba, né? Campos Novos, é. Campos Novos, né? Isso aí. Tá bom. Deputado Valdir Colato, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo nessa manhã de sábado com rádios Rio Grande do Sul, a Grande Maringá, Londrina, Paraná, Goiás, Roraima, que nos acompanham nessa manhã, satisfação em tê-lo, senhor, de grande atuação na frente parlamentar da Agropecuária em Brasília. Bom dia, deputado federal. Bom dia, Marcelo, Bruno, bom dia a todos os ouvintes desse grande programa Voz do Campo. Eu não sabia que tinha essa amplitude de ouvintes e de extensão onde chega a rádio Itu, né? A M. É uma delas que faz parte da rede. Que faz parte dessa rede e eu gostaria de agradecer o convite de a gente estar aqui, eu saí lá de Chapecó agora de manhã, volto à noite ainda, o Jefferson, nosso amigo aí, dando a terra, junto com a Larissa, que é a filha do nosso vice-governador quarteiro lá de Roraima, que foi nosso colega como deputado federal. Então, eu queria agradecer a eles que fizeram todo um empenho para que a gente viesse aqui e agradecer a você o convite de estarmos presentes falando sobre o agro, que é um assunto que a gente milita diuturnamente conhecido no Congresso Nacional como agricultor, como filho de agricultor. Eu sou gaúcho de Lagoa Vermelha, então, moro em Santa Catarina, sempre morei em Xancherê, agora em Chapecó. Então, eu tenho uma história. Eu tenho 14 irmãos, filho de pequeno agricultor, meu pai, quatro hectares de terra, minha mãe, amanhã faz 91 anos. Então, é todo um processo que a gente vive o dia a dia. Eu digo que eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Então, tenho orgulho de representar a agricultura no Congresso Nacional. E, como engenheiro agrônomo, também tenho essa obrigação de fazê-lo. E escolhi, na carreira de engenheiro agrônomo, fazer política agrícola. Eu acho que é uma coisa importante, poucos fazem isso, e é importante a gente estar nesse processo, dentro da discussão, para saber os detalhes desse processo todo. Cumprimentar aqui o seu Cássio Pai Xoto, que é o nosso proprietário aqui do hotel, uma bela casa. Parabéns. Cumprimentar o meu colega Ayrton Spis, que é o nosso diretor-geral, o secretário de Junta Agricultura de Santa Catarina, pessoa especializada, grande conhecedor desse processo todo. O seu Valdir Bint, que eu conheci agora, amigo do meu primo Irineu, lá da Horizontina, nosso primo Irineu Colato, já foi prefeito, deputado federal. Queria cumprimentar o professor Vila, que já nos conhecemos da Sociedade Rural Brasileira. Enfim, a gente está presente aqui, as pessoas que estão conosco. E dizer que, realmente, esse programa teu é importante, eu tenho certeza que o Brasil aí está ouvindo, e a gente está à disposição para dizer aqui o que a gente está fazendo, pode fazer, o que está acontecendo em Brasília, aqui em Santa Catarina, no Brasil. Eu conheço bem esse estado, eu faço parte da Frente Parlamentar da Agricultura, sou diretor da questão fundiária que o Jefferson coloca aqui, a grande dificuldade do Brasil ter aí o direito de propriedade, que eu acho que uma das coisas que nós temos que trabalhar muito forte, da segurança jurídica para as pessoas. hoje você não tem mais o direito de propriedade no Brasil, porque você tem aí a função social da terra, que foi criada uma legislação muito complexa, que para você ser proprietário você tem que estar em dia com a questão da legislação ambiental, que tem 16.500 atos que regulam a decisão ambiental. Eu tenho aqui, depois vou te passar o Código Florestal Brasileiro, que eu fui autor desse processo, que foi aprovado hoje uma nova lei, e que nós precisamos, então, clarear essa questão do direito de propriedade. Esse é um assunto importante que eu gostaria depois de desenvolver para que a gente possa, então, mostrar ao Brasil como é que é a ocupação territorial do Brasil e a nossa preocupação em que o proprietário realmente seja o dono, ele tenha escritura, o Estado lhe garanta esse direito de propriedade e ele possa ter condições de investir e possa fazer o seu trabalho, que hoje nós estamos numa situação muito complicada, 70% do Brasil hoje está na mão do governo, o Brasil está estatizado, parques florestais em torno de 120 milhões de hectares, terras indígenas no Brasil são 13% do Brasil, em torno de 115 milhões de hectares, e em Quilombolas nós temos um Estado de São Paulo, temos 90 milhões de hectares em terras de assentamentos de reforma agrária, nós plantamos 58 milhões de hectares no Brasil, então essas coisas que o Brasil precisa saber e tenho certeza que a gente vai poder declarar essas coisas. Maravilha, vamos repetir esses dados que o senhor deu aqui, área indígena quantos hectares no Brasil? São 13% do território nacional, em torno de 115 milhões de hectares. Em assentamentos da reforma agrária? Assentamento de 90 milhões de hectares, parques de 120 milhões de hectares, e mais uns 5 milhões, 6 milhões de hectares, não, em torno de 15 milhões de hectares de terras quilombolas. E tirando ainda mais as APPs e reserva legal, o resumo é esse, 70% do Brasil é estatizado e 30% está na área privada. Quando você tira o direito de propriedade privada, você acaba com a democracia que a propriedade é um dos pilares da democracia. Então, essa é a nossa luta, por isso, a briga dentro do processo da questão política, por isso o impeachment da presidente Dilma, por isso a ideologia que estava sendo implantada no Brasil, nós estamos revertendo esse processo, que é uma revolução sem dar um tiro, mas que nós estamos tirando o Brasil de uma tendência socialista para um sistema capitalista de desenvolvimento, tirando a ideologia fora desse processo, porque qual é que era a situação? O governo anterior queria estatizar as terras brasileiras e depois mudar o regime político. essa era uma ideia que estava caminhando muito forte e, graças a Deus, a gente reverteu isso. Agora, Michel Temer com uma outra cabeça, a política com outra visão das coisas, trabalhando em cima daqueles que produzem trabalho, pagam imposto, geram emprego e, por isso, que o Brasil parou. Isso não tem incentivo de gerar emprego. Uma legislação trabalhista atrasada, uma legislação que está prejudicando o trabalhador pela complexidade que tem de você poder aplicar, uma questão ambiental que engessou todo o processo brasileiro, onde 70% das obras públicas estão paradas por falta de licença ambiental e essa questão fundiária que hoje você bate na questão indígena, quilombola, antropológica e por aí afora que está travando esse Brasil que nós estamos buscando destravar, tirando a questão ideológica, pondo na lata do lixo e passando a trabalhar com coerência e trabalhar com a razão, com o bom senso para poder tocar o Brasil. Então, essa é uma questão que nós estamos levantando. Veja, nós plantamos 58 milhões de hectares, mas com a pecuária, em torno de 230 milhões de hectares, nós ocupamos com terras de plantar e questão de pecuária. O restante é floresta, é terra indígena, parques, quilombolas, assentamentos que nós precisamos agora entregar aos proprietários. Nós somos proprietários de 30 anos em assentamentos de reforma agrária. A lei diz que quem fica no assentamento após 10 anos tem que ser titulado e não se titulou porque o MST dominava todos esses assentamentos, não deixava você ter a independência e não titulou esses agricultores para se tornar independente. Agora nós estamos até o final do ano, o presidente Michel vai entregar 250 mil títulos definitivos dessas terras de assentamento para torná-los agricultores, que eles não são agricultores, são pessoas dependentes do movimento sem terra que usavam a máquina pública para irrigar esse processo e não deixavam então os agricultores terem essa independência. Então, só nos assentamentos tem uma vez e meia de terras de tudo que se planta no Brasil. Uma vez e meia. INCRA, FUNAI, IBAMA tem 40% do território brasileiro em suas mãos, 40%. Então, o Brasil tem que parar para pensar o que vai fazer, como é que ele quer a ocupação territorial, se vai realmente avançar nesse processo, se vai produzir mais nessa vocação de produzir alimentos ou se vai parar por aí ou se virar floresta, que hoje 60%, 61% do Brasil é floresta nativa. nós criamos uma lei do Código Florestal brasileiro que se quiserem que nós mantenhamos as florestas em pé, nos paguem. O pessoal lá fora briga conosco, tem que manter a floresta, nos paguem. A Europa tem 0,3% de floresta, nós temos 61%, mas não querem nós pagar a floresta em pé. Nós criamos um sistema que é a Cota de Reservamento que você pode alugar ou vender a floresta em pé. Então, aqueles que têm a floresta em pé têm que receber alguma coisa e hoje só está pagando imposto. e tendo a responsabilidade de manter ambientalmente essas áreas. Então, nós criamos na lei essa possibilidade de você ter a Cota de Reserva Ambiental, cada hectare de floresta em pé é uma Cota. Nós queremos transformar em uma commodity e vir para a bolsa e você ter lá que quem tem a área vende, quem não tem compra para fazer a compensação da Reserva Legal que no Brasil é exigido 20% no Sul, 35% no Centro-Oeste e 80% na Amazônia. Só o Brasil tem essa lei. Dizem que a lei já boticava, mas nós temos a lei mais severa do mundo na área ambiental e somos os mais perseguidos, mais atingidos, os mais criticados pelas ONGs internacionais e por interesses outros que nós temos aí no Brasil. Então, é um processo todo que a gente trabalha muito, aprofunda esse processo, mas o Brasil tem que tomar uma decisão. O que nós vamos fazer com o nosso território? O que nós queremos? Qual a ocupação? A gente conhece bem essa história e é isso que nós lutamos dentro do Congresso Nacional, defendendo, através da Frente Parlamentar da Agricultura, da Comissão da Agricultura, de processos políticos que estão fazendo isso. Infelizmente, a mídia não nos ajuda, a grande mídia. A grande mídia quer saber do petrolão, do mensalão, etc., e essas coisas você não consegue destacar, que é o trabalho do dia a dia, o trabalho bom que se faz em defesa do país. Então, no geral, eu queria agradecer essa oportunidade e não vou tomar todo o tempo aqui para você, mas não se provoque que nós temos muita coisa para passar para vocês se for interesse do seu programa. E a importância do agro ter uma rede de comunicação, como a gente está tentando mostrar o agro brasileiro e avançando pelo Brasil, o agro ter a sua comunicação identificada? Marcelo, assim, nós estamos perdendo de 10 a 1 a mídia em termos de divulgar o que o agro faz no Brasil. Se você pudesse passar as coisas boas que o agro faz como você está fazendo, mostrando, clareando a situação, o Brasil veria o agro diferente e veria o agricultor diferentemente. Eu tenho sempre levantado uma coisa assim que é um mote que eu levanto e eu sempre faço a pergunta, você já comeu hoje? Agradeço ao agricultor. O que o seu agricultor não planta? Você não almoça e não janta. Eu tenho levantado essas questões para trazer ao conhecimento das pessoas urbanas o que é o interior, como é que vive o interior, de onde é que sai a comida, qual é a dificuldade que tem, porque a agricultura tem um problema muito sério. Quando você tem aumento do preço do produto, bate no bolso das pessoas e do consumidor. Aí o pessoal da cidade que acha que o leite nasce na caixinha do submercado, dizem, mas esses agricultores estão ganhando dinheiro, nós estamos pagando a comida cara. Só que ninguém pergunta quanto que custa para produzir. Essa é a questão. E o Brasil tem que trabalhar muito forte para entrar na competitividade. Nós estamos perdendo a competitividade com o mundo lá fora. Agora mesmo está se anunciando a importação de carne suína dos Estados Unidos. outros produtos já são viáveis para trazer para cá porque nós temos um custo de produção, um custo do Brasil terrível. Eu sou presidente da Frente Parlamentar da Desburocratização, onde, só para citar um exemplo, um navio que chega no Brasil leva até 30 dias para ele chegar, descarregar e carregar. E isso custa 50 mil dólares por dia um navio parado. Então são um milhão e meio de dólares é a média do custo no porto do Brasil. Lá fora, três dias. Três dias. Como é que nós vamos competir? Passa por nove ministérios, 96 atos burocráticos que tem que fazer para você desembaraçar uma mercadoria. Então nós estamos atolados na burocracia, numa lei trabalhista atrasada e antiga, numa logística que não existe, o nosso frete é, por exemplo, nós temos aqui uma tonelada de soja para sair da lavoura, o Jefferson que é plantador de soja, ele custa em torno de 8 a 10 dólares na Argentina, do produtor até o navio, custa 17 dólares nos Estados Unidos e custa 80 dólares no Brasil, a mesma tonelada de soja. Então como é que nós vamos competir? Então nós estamos numa luta muito grande para tirar o custo do Brasil, aí o juros mais caro do mundo, questão trabalhista muito difícil, logística, frete grande, então o Brasil realmente, o agricultor brasileiro é um herói, consegue sobreviver na competição mundial diante das dificuldades que tem. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos desatar esses novos do Brasil todo e deixar o pessoal trabalhar. E eu digo assim, na agricultura é assim, se, na agricultura é assim, se chover na hora certa e o governo não atrapalhar, a agricultura vai bem. é assim que nós trabalhamos no Brasil e esperamos que a gente consiga agora avançar nesse processo de valorizar quem produz, quem trabalha, quem paga imposto, quem gera emprego. E a agricultura brasileira hoje segura a balança comercial, segura aí a economia, se não fosse a agricultura nós estaríamos realmente quebrados, são 80 bilhões de superávit na balança comercial, enquanto todos os setores é 20 bilhões a menos. isso. Então, a agricultura que segura a moeda brasileira, que segura o Brasil, mas não tem o reconhecimento, o apoio que a gente precisa ter em termos da importância que tem. Ok. Deputado federal, Valdir Colato, conterrâneo da senadora Ana Amélia Lemos, os dois são de Lagoa Vermelha. Sei que a história da família dela lá em Roraima não foi fácil. Abraço a todos. O Júlio Wilgert de Serro Largo, colhendo trigo, de ótima qualidade e ouvindo a voz do campo. O Moisés Prevedeo, depois tem uma pergunta, o deputado pode responder, mas antes eu quero ouvir o Vila, o Francisco Vila, diretor da Sociedade Rural Brasileira, que está com muita informação. Andou agora, há uns dias atrás, na Europa e agora nós estivermos fazendo um comparativo à Polônia, o crescimento da agricultura na Polônia e outras informações. Depois tem uma pergunta para o deputado que vem lá do Rio Grande do Sul, lá de Cruz Alta. Francisco Vila, satisfação em tê-lo na voz do campo. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvinte. Então, antes de tudo, queria cumprimentar o deputado e dizer que estou muito impressionado com a capacidade, como em poucos minutos conseguiu realmente dar uma visão 360 graus daquele que o agro representa e daquele que enfrenta e queria fazer três pequenos comentários. Um diz respeito à sua pergunta da Europa. A primeira é o seguinte, a minha recomendação é o produtor não deve continuar de se defender. São 15% que vivem no interior, no futuro vão ser 7% ou 8%, nos Estados Unidos são 2,5%, na Europa são 3%, que produzem comida para 90%. Então, não estou entendendo porque alguém que está com toda esta força sempre se explica, sempre se defende. Quando nós discutimos o código florestal, então, estava sempre falando para as pessoas, pergunta o pessoal da cidade se eles querem 15%, 20%, 30%, é só dizer o que você quer a gente faz. Só que, naturalmente, o leito não custa dois reais, custa quatro reais. Acaba imediatamente com a discussão, porque, na teoria, todo mundo quer proteger 120% do território brasileiro, mas, antes, quer comer. Então, é isso, exatamente. Tem uma certa culpa, em aspas, do produtor, porque ele está com dificuldades, sempre esteve com dificuldades, mas, cada ano, ele produz mais. Então, o que ele tem que fazer? Tem que produzir menos, e aí, aumenta o preço, e aí, eu tenho a margem diferenciada. Mas, tudo isso é muito complexo, e aí, eu acho que este programa dá a oportunidade para os produtores de, uma vez por semana, refletir sobre como deveriam organizar o seu setor. E aí, o Jefferson, para mim, é um exemplo que o programa deveria procurar em outras regiões. Porque, uns três anos atrás, eu tive uma pequena, fiz uma pequena pesquisa, e perguntei três personalidades que vocês conhecem, um é o ministro Paulinelli, outro é Guedes Pinto, e outro é Roberto Rodrigues, e em épocas diferentes de anos, eu perguntei cada um deles, qual é o principal problema do agro? mas você só pode responder não com uma frase, com uma palavra, mas não pode dizer infraestrutura. Aí, levaram uma hora, um mês, conforme encontrei de novo, e os três apareceram com a mesma palavra, falta de liderança. Então, nós temos que carimpar essas pessoas como o Jefferson, que existem poucos, e eu viajo o país inteiro, semana passada estive em Espírito Santo, falando para cinco grupos de pessoas muito jovens, mas é muito difícil de conseguir encontrar pessoas que dedicam 10, 15% do seu tempo útil para a causa cívica. Então, se ninguém defende o agro, também o agro não está sendo explicado do jeito como for. Agora, como o deputado explicou muito bem, essa coisa de socializar a terra não leva a bons resultados, porque está na contramão da história. Estou vindo da Polônia, que se livrou da União Soviética uns 25 anos atrás, é um paraíso que eles criaram. Numa meia geração, dobraram a rentabilidade da atividade agrícola. Então, não tem propriedade que não tenha asfalto, só que lá todo mundo faz parte da cooperativa. Um problema que aqui no sul não é problema, porque tem uma tradição das cooperativas, mas já de Minas para cima, então, cooperativa é quase mais um problema do que outra coisa. Se não tem cooperativa para o pequeno produtor da Alemanha, onde eu sou um pequeno produtor no sul da Alemanha, então, 100% dos produtores são cooperados. Aí tem uma voz do produtor e aí tem preços melhores na compra, preços melhores na venda. Não adianta nada reclamar se eu sempre fico só enterrado na minha terinha lá de 20 hectares, 40 hectares, 50 hectares. Então, era isso, uma mensagem. Novamente, vocês foram para os Estados Unidos, perceberam lá também como as coisas funcionam. E aí, nem precisa mais discutir muito a questão da propriedade da terra, porque se aquela pessoa que trabalha na terra não é proprietária, então, não sai nada da terra. Se não sai nada da terra, o pessoal da cidade não come. Se o pessoal da cidade não come, imediatamente nós vamos voltar a todas as coisas que o deputado mencionou. E aí, nós temos que perguntar quanto é o território dos índios? Foram quantos? 15 milhões? Exato. E quanto é a proporção populacional dos índios sobre os 200 milhões? Exato. Então, isso é latifúndio per capita. São 800 mil índios no Brasil e 115 milhões de hectares de área indígena. 0,4% da população e metade estão na cidade. 0,4% da população e metade estão na cidade. Então, não é nem lógico, não é justo com os índios que deveriam ter um tratamento especial como tinha nos Estados Unidos, mas não é desta forma dando terra para eles, como não foi o caso dos assentamentos com 70 ou 90 milhões de hectares. Coitado das pessoas que foram para lá, pessoas da periferia da cidade sem conhecimento de tempo, sem conhecimento de terra, sem conhecimento dos ciclos. Fazer agricultura hoje é uma ciência, não é só uma coisa muito simples. Pode participar, fique à vontade. Só para lhe dar um dado na questão dos assentamentos de reforma agrária e indígena. Então, os índios são 800 mil indígenas, 0,4% da população, eles têm em torno de 115 milhões de hectares, que é 13% do Brasil, para o sistema em 10 Santa Catarina, é 1.13. então são quantos Santa Catarina? 10 Santa Catarinas. A metade vive na cidade, metade vive na cidade e vive na miséria. Veja, 13% do território brasileiro vive na miséria. Nós plantamos 60 milhões de hectares, vamos dizer assim. Deputado, então tem muito índio com os milhões de hectares que está nas favelas da cidade. O índio hoje é latifundiário, hoje tem em torno de 400 hectares por indígena, por família indígena no Brasil. ...da propriedade, porque não é proprietário. Quem é proprietário é a União. Então, mesmo o índio que tem aquele pensamento desenvolvimentista, que quer ser produtor rural, ele é perseguido pelo Ministério Público Federal, por FUNAI. Então, há uma mentalidade completamente comunista, socialista da história que está atravantando o desenvolvimento deles, inclusive. Nós estamos agora com a PEC, uma emenda constitucional 215, tão famosa aí que o pessoal nos acontece, dizendo que nós queremos acabar com o indígena e tal. Não, nós queremos manter a cultura indígena, mas queremos que ele desenvolva atividade econômica e seja cidadão. E aí nós queremos que ele possa arrendar a terra, porque ele não tem essa cultura de plantar, que ele possa ter roides da energia, dos minerais, que ele possa sustentavelmente explorar a floresta, mas legalmente, hoje é tudo clandestino. Então, essa situação que nós temos que acertar e nós não estamos conseguindo avançar com essa PEC, que diz que nós queremos acabar com os indígenas. Ainda existe uma cultura que o índio tem que ser tribal, é o tribalismo que tem que manter, então, tem o cacique lá, uma terra em comum, etc, etc. E nós queremos mudar isso, e uma parte dos indígenas querem isso, outros não querem, porque a FUNAI não deixa, tem todo um processo atrás aí de ONGs e de interesses que atrapalham o processo. na questão da reforma agrária, é assim, nós temos 900 mil famílias em assentamentos de reforma agrária, são em torno de 90 milhões de hectares que nós temos, uma vez e meia de tudo que se planta, e 70, veja bem, 70% dessas famílias com 90 milhões de hectares tem Bolsa Família, Bolsa Família, então vivem, não produz para comer, não produz para se sustentar. então esse é o Brasil que nós estamos vivendo, agora nós estamos com a CPI do INC e da FUNAI para levantar todas as questões e chegamos à conclusão, tem 500 mil títulos clandestinos, adulterados, tem 35 mil títulos dados para funcionário público, gente que morreu, crianças, e nós estamos fazendo uma CPI e estamos tendo a maior dificuldade porque o pessoal não deixa a gente levantar, inclusive encerraram a CPI, entramos no Supremo Tribunal Federal e o Supremo deu favorável a não abrir as contas, não abrir a questão bancária e fiscal, sigilo, e agora nós estamos retomando a CPI de novo, tivemos que pegar assinatura de 175 deputados de novo para ver se nós conseguimos implantar a CPI para terminar e fazer um relatório e mostrar as falcatruas que existem. O Tribunal de Contas já fez um relatório, que são coisas horríveis que estão ali, já chegou em 200 bilhões de prejuízo, é um outro petrolão que está ali dentro. Imagino você, 40% do Brasil está com a FUNAI, com o INCRA e com o IBAMA, 40% do Brasil, são 320 milhões de hectares. É serviço da roubalheira, serviço da roubalheira, do nada, tentando criar uma outra sociedade, impedindo que o Brasil desenvolva. É isso que o Brasil quer? Não. Então nós temos que realmente agora mostrar para a sociedade, e aí tu responde, Marcelo, nós estamos perdendo na mídia, porque quando você faz uma audiência pública, por exemplo, quem está lá fazendo confusão, a mídia destaca na hora. Nós estamos defendendo uma causa do país, não sai na mídia, nós não conseguimos emplacar. Se quiser, tem que pagar. A grande mídia, eu falo, para você poder sair e trazer as coisas boas para a sociedade. Ontem à noite eu comentava com o Vila, com o Francisco Vila, da importância da mídia também. Aqui um puxãozinho de orelha na grande mídia. Pô, os caras estão mostrando muito crime, muito sangue, estão fazendo muito sensacionalismo. Ô, caiu uma briga, caiu uma moto embaixo do caminhão na Marginal, Pinheiros e São Paulo, viram a notícia, fica meia hora ouvindo todo mundo falar daquilo ali, aquilo ocupando a mente do brasileiro em torno de um motoqueiro que bateu em um carro, que deu um tiro, que não sei o quê, e aquilo fica meia hora. Negativo, não é? É, meia hora valorizando algo, pô, tanto assunto bom para se discutir, para se debater. eu fiz uma proposta para as empresas do agro. Você sabe que hoje, quando você liga a televisão, o agro está financiando a propaganda, JBS, Sardinha, não sei o quê e tal. A maioria desses são produtos de agro, tanto produtos de insumos, como de alimentos. Então, nós fizemos uma reunião com todas as empresas na frente parlamentar da agricultura e eu pedi para eles, olha, quando vocês fizeram um contrato com a mídia, no contrato exigem que 10% do tempo fale o lado bom do agro. Então, você vê lá, de repente, uma mídia lá mostrando coisa bonita, não sei o quê, do agro, atrás, vê uma notícia detonando com a questão do agro. Ah, tem agrotóxico, tem não sei o quê, tem desmatamento, são poluidores, não pagam as contas, não sei o quê, fazem trabalho escravo, é isso, só que o pessoal procura. Então, realmente, você tem razão. A grande mídia tem que nos ajudar, porque nós não temos como pagar, mas você tem que mostrar o lado bom. Daqui a pouco, o pessoal acha que esse país aqui é um país de louco, que só tem briga, só tem desgraça, é coisa boa, você não mostra. Ou nós fizemos ficar uma mídia grande do agro aí, né, Jefferson? Valdir Bintin, só deixando a mensagem, bom dia, Marcelo, olha essa mensagem aqui, sou Hélio Scherer, moro em Panambi, sempre escuto seu programa, é muito bom, não sou agricultor, trabalho numa indústria pós-colheta aqui de Panambi, um grande abraço e sucesso. Cara da cidade, urbano, que nós falamos, vila ligado, e assim tem muitos que estão acompanhando o programa Voz do Campo pelo Brasil afora. Valdir Bintin, satisfação, bom dia. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês. A preocupação que eu, e as informações passadas aí para o Brasil são da maior importância, veja, a gente no dia a dia não tem noção disso que foi colocado aqui, da importância disso. Então, o conhecimento precisa chegar ao agro negócio. Então, eu quero te parabenizar por essa iniciativa brilhante de fazer essa rede de comunicação do agronegócio, que usa essa ferramenta para entrar em contato com todo mundo que é do campo e com todo mundo que é também da cidade e que precisa comer. Então, o Vila teve, assim, um insight espetacular. Ele disse, assim como se criam as outras lideranças no MST e em todos os lugares, se nós não criarmos no agronegócio as nossas lideranças, nós nunca vamos ser grandes na defesa dos nossos assuntos. Porque isso que foi levantado aqui, porque o que é que faz a defesa das nossas posições? O líder. Então, nós temos que criar uma pléia de líderes nesse país do agronegócio. E como você faz isso? Conversando com as famílias, porque existe um líder no agronegócio em cada lugar, nós precisamos levar a informação, precisamos criar um sistema de liderança forte que nos defenda, que nos defenda dos governos. Por quê? Porque o que vai acontecer conosco? Se você não tem a liderança te defendendo, o governo vai tributar, vai impedir, vai criar barreiras, vai virar de tudo. Então, nós precisamos ser fortes. E para ser fortes, nós temos que criar um programa de liderança nacional, uma coisa muito positiva, procurando em cada família, porque onde estão os nossos líderes? Um líder, você cria, mas existe aquele líder que é natural, vamos procurá-lo, vamos criar esta ideia que eu acho que é o grande caminho da defesa do agronegócio brasileiro. Grande Valdir Bint, está preocupado junto com o Vila, com as novas lideranças. Aí está do seu lado, Valdir, o Jefferson. Escolhei ele e fiquei impressionado com a desempenho em voltura, com o conhecimento, com a posição sólida e firme, parabéns, é uma alegria te conhecer. É isso aqui que nós temos que procurar. Então, assim, o Colato e essa turma que são batalhadores já fizeram sua parte, continuam fazendo, mas nós temos que criar os novos. Exatamente. Nós precisamos ouvir o avião, a sucessão familiar do agronegócio em termos de liderança. Tá bom. Eu tenho que fazer um intervalo comercial, tenho que ouvir o secretário junto da Agricultura de Santa Catarina e a doutora Larissa. Ainda tem muita coisa para acontecer aqui na Voz do Campo, porque uma das coisas que eu tenho dito também, muita gente fala em união, mas antes de união tem uma palavra mágica chamada participação. É fácil nós ficar no WhatsApp, no Facebook, na rede social, na internet ou em casa dizendo que nós temos que nos unir, mas quando a gente convida, não participa. Então tem que participar. Por isso a importância de participação das coisas para poder ter opinião e também defender algo. E é isso que nós chamamos todo o agro brasileiro que participe. Olha as mensagens que estão chegando aqui. Bom dia, Marcelo. As pessoas têm que valorizar programas igual o seu e o nosso. É o Lavosier Lima, lá de Jatai. Ele e a Fabélia, a esposa dele, jornalista, tem um programa na Record Goiás, para Goiás. Sucesso no Campo são nossos parceiros. Estão ouvindo. O site deles transmite o programa Voz do Campo. É o Sucesso no Campo, Record, todo o Goiás. Programa que vai ao ar aos domingos e o pessoal está lá ouvindo e mandando mensagem para nós na região de Jatai. Aqui também, muito boa discussão. Ainda bem que o Brasil está voltando a ter tendência capitalista, já que a tendência socialista está mais que comprovada e que não funciona. Iremos sofrer muito tempo com essa crise, justamente pelo governo anterior ter forçado o país a ir pelo caminho socialista. Essa parte da violência na grande mídia, você tem razão, Marcelo. Principalmente nas grandes cidades tem violência o tempo todo. Eles que decidem no que focar. Se focarem na parte boa do brasileiro, irão encontrar muito mais assunto. O Giander Caetano, Rio Verde, Goiás, mandando mensagem para nós aí também. O Valdeci lá, esse pega para valer. Assuntos altamente pertinentes à nossa atividade. Hoje, além dos problemas normais do agro, clima, crédito, mercado, câmbio, legislação ambiental e trabalhista e outros, os maiores problemas para quem quer produzir e empreender no Brasil são a segurança pessoal, ou seja, o direito de viver, o direito de propriedade e a segurança jurídica para trabalhar. Vejam agora, vem o Zequinha Sarney querer estender a moratória da soja para o cerrado. Santo Deus, colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Fora Sarney Filho, inimigo de quem produz. Assim não dá mais. Excepcional o programa, o Valdeci Sovernigo lá. E o Zequinha que vai ser ministro do Meio Ambiente na Venezuela ou em Cuba, diz o Sovernigo lá de Goiás, de Jataí. Tá bom? Um abraço, Valdeci. Obrigado aí pela audiência. Bom, vamos fazer um intervalo comercial. Nós já voltamos para conversar, seguir a conversa aqui. Vamos ouvir a doutora Larissa, o secretário de Agricultura de Junto de Santa Catarina, o Jefferson Rocha, o deputado Valdir Colato, um time de craque na Voz do Campo no Resorte Itapema, aqui em Itapema, litoral de Santa Catarina. Você que me ouve, tá planejando as férias, a praia, vem pra Itapema, aqui com o Cássio Peixoto. Fala com o Cássio e diz, olha, eu ouvi na Voz do Campo, tem desconto? Que ele dá um jeitinho de dar um desconto aí no final de ano, tá bom? Intervalo comercial, já voltamos. A Voz do Campo, a maior rede de rádios do agro. Logo, o trigo, o grande galã do campo, recebeu críticas em relação ao seu último trabalho. Dizem que faltou uniformidade na lavoura, qualidade e padronização dos grãos. Eita nóis! Produtor, entre em contato com o distribuidor Bayer para mudar essa história. Uniformização da lavoura já vai começar. Com o finale da bairro, o trigo vai melhorar. Finale na lavoura, para logo unificar. Melhorar o grão e a coleta antecipar. Finale na lavoura, pra soja logo plantar. Com o finale na lavoura, grão de qualidade vai rolar. Trigo de qualidade, uma bairro é verdade. E ponto finale! Consulte sempre engenheiro agrônomo, produto de uso agrícola, venda sob receito ar agronômico. Há 20 anos, iniciamos uma caminhada, onde semeamos o respeito, a confiança e o amor pela agricultura. Em cada pedaço deste chão, está o suor de homens e mulheres que acreditam na produção de alimentos. E juntos com a Trestento, produzem com mais qualidade e sustentabilidade. Uma relação que gera credibilidade, confiança e mostra, acima de tudo, o amor pela agricultura. Trestentos, há 20 anos, semeando parceria com o homem do campo. As cultivares desenvolvidas pela Biotrigo Genética resultam de um avançado programa de melhoramento genético e de muito comprometimento, trabalho e qualificação de seus colaboradores. E é no campo que quem semeia, cultivar este bio, tem a certeza de estar produzindo com qualidade, tendo excelentes resultados. Por isso, Biotrigo Genética é mais qualidade, mais produtividade, mais segurança. Biotrigo, os melhores trigos do continente, tem a nossa genética. Sementes Costa Beber. Para atingir os seus objetivos, a empresa trabalha focada em estratégias que garantam sempre os melhores resultados, mantendo um padrão de excelência, com colaboradores treinados para oferecer aos seus clientes sementes com um alto padrão de qualidade. A empresa possui uma unidade de beneficiamento de sementes completa, com equipamentos modernos, que preservam a qualidade e minimizam os danos às sementes. Sementes Costa Beber. Conhecimento gera produtividade. Atendimento 55 91 18 59 32 ou 55 99 68 65 65. Vendas arroba sementescostabber.com.br Cotrijal, cooperativa agropecuária e industrial. Cooperativismo inovador, seguro e personalizado. A parceria ideal em todos os momentos. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Aqui tem informação que gera valor. Para escolher o Fiat Zero Do jeitinho que eu queria Vou chegar lá na Felite Minha grande parceria Para qualquer lado que eu vá É a maior felicidade A Felite está por perto Com a melhor qualidade De norte a sul do estado Felite Automóveis Revendedora Fiat Seu jeito de rodar mais feliz KNA Inativa Aviação Agrícola Lavoura protegida é lucro certo A KNA Inativa Aviação Agrícola Oferece serviço de excelente qualidade Na aplicação de fungicida e inseticida Para as diferentes culturas Como trigo, milho e soja Bem como semeadura de forrageiras E adubação Sempre focando na inovação E tecnologia de última geração Com comprometimento e proteção Ao meio ambiente Agende sua aplicação pelos fones Cinquenta e cinco Três três dois dois Quarenta e seis cinquenta e seis E três sete oito um Dezoito dezenove KNA Inativa Aviação Agrícola Trabalhando com responsabilidade Qualidade e compromisso Para melhor atendê-lo A Fundação ProSementes Promove cursos de capacitação profissional Para produtores rurais E operadores de máquinas agrícolas Mestrado profissional em ciência E tecnologia de sementes E treinamento para responsáveis técnicos Saiba mais sobre nossos cursos Fundação ProSementes Promovendo o desenvolvimento Do agronegócio brasileiro Três três um quatro oito nove oito três Três gerações Trabalhando com tecnologia Inovação e excelência Ao completar trinta anos Na produção de sementes A Sementes Falcão inaugura A nova unidade de beneficiamento De sementes E oferece aos produtores rurais A mais nova e moderna unidade De tratamento de sementes Industrial A nossa história construída A cada amanhecer E a cada pôr do sol Com a parceria dos principais Obtentores vegetais Nos dá certeza que estamos fazendo O nosso melhor Com a confiança no futuro Amor pela terra E produzindo a melhor semente Dos melhores cultivares Sementes Falcão Gerando qualidade Sempre Senar RS Programas de treinamento E cursos de capacitação profissional Que aperfeiçoam E promovem a melhoria de renda Palestras e cursos Resultam em mais qualidade de vida Procure o sindicato rural De sua região Por meio da pesquisa E da tecnologia Procuramos fazer com que As relações entre o ser humano E o planeta Sejam harmônicas E benéficas para todos Os produtos da simbiose Garantem uma alta qualidade E representam Um novo momento Da agricultura de ponta Que busca trabalhar Com a biosustentabilidade Simbiose Tecnologia sustentável A favor da terra Do homem E da agricultura Que tal reunir Numa só viagem Relatos de produtores Visitas técnicas E eventos Contato com especialistas E preciosos aprendizados A ST Agro Personaliza o seu roteiro Complementando ainda Com lazer e diversão Na ST Agro Você descobre Como é viajar Entre amigos Criando relações profissionais De enorme valor Viaje com a ST Agro Buscar conhecimento Para alimentar o mundo Senhor produtor A falta de boro No solo É o que mais afeta A produtividade E a qualidade Na formação dos frutos Das diversas culturas O boro É importante Para o crescimento E desenvolvimento Das plantas Como também A polinização E a formação Dos frutos Fale com o nosso Representante Consultor técnico E comercial José Sequete Telefone 55 99 64 5193 Sul boro Aumentando a produtividade Na sua lavoura Você já fez o seguro Da sua lavoura? Então fale com a Tovese A corretora de seguros Que mais tem tradição Em seguro agrícola A Tovese está A 10 safras Ao lado do agricultor Auxiliando e orientando Em todos os momentos Para comemorar Junto o sucesso Da sua produção Ligue 0800-722-2797 Ou acesse Tovese.com.br Tovese A sua corretora de seguros Do agronegócio Leve a voz do campo Para a sua região Entre em contato Com nossa equipe 55 3251 0241 Ok Estamos de volta A voz do campo Nessa manhã de sábado 29 de outubro De 2016 A voz do campo Especial No litoral de Santa Catarina Itapema No residencial No resort Itapema Aqui Do Caso Peixoto Santiagoense Da minha terra Na região central Do Rio Grande Hoje aqui Empreendedor Empresário Em Itapema Santa Catarina Com baita de um hotel Resorte aqui Convido a todos A vir conhecer De perto Quem não conhece Muitos conhecem Do Brasil E de fora do Brasil Está na expectativa Dos argentinos Virem todos para o Brasil De novo No litoral Peixoto Vindo todo mundo Aqui para Itapema Para o litoral De Santa Catarina Eu quero mandar um abraço Para a família Falcão Humberto Falcão Dona Henriette Falcão Hoje É o dia Da família Falcão Dia especialíssimo Da família Falcão O casamento Da Fernanda Falcão Aqui em Balneário Camboriú Hoje à noite Nós estaremos lá Com os amigos Da família Falcão Então um abraço Humberto Um abraço Dona Henriette A Fernanda Ao Rodrigo Minguini Hoje estarão Recepcionando os amigos Aqui em Camboriú Num belo casamento A noite A noite Estaremos lá É um dos motivos Também de estarmos Aqui no litoral De Santa Catarina Com a voz do campo Já que fomos convidados Para o casamento Aproveitamos para trabalhar De manhã e à noite Nós fazemos uma festinha Curtir com os amigos Abraçar os amigos Isso é saudável Isso Valdir Bint Conosco aqui E você que está me ouvindo Porque se os produtores De trigo Não plantar trigo O teu pão não existe E ele riu É verdade Marcelo É verdade Marcelo Secretário adjunto Da agricultura De Santa Catarina Ayrton Spies Bom dia Já está Tu vê como é A voz do campo Né Tien Como é a voz do campo Jefferson Aí já o secretário Tem irmãos em Roraima Conversou com a Larissa Meus irmãos Com o teu pai Com o quartier Lá em Santa Catarina É lá em Roraima Incrível essa rede De relacionamentos A voz do campo Humberto Falcão Aqui ó Bom dia Muito obrigado Ele está preparando O casamento Mas não deixa De ouvir a voz do campo Que bom Falcão Um abraço Está aqui Ligadíssimo na voz do campo Secretário Ayrton Bom dia Bom dia Marcelo Bom dia a todos os ouvintes Principalmente os agricultores E agricultoras Que nos acompanham Quero dizer que é uma honra E um grande prazer Estar aqui hoje Falando em nome Da Secretaria De Estado da Agricultura E da Pesca De Santa Catarina E eu quero cumprimentar Os colegas aqui da bancada Começando até pela Larissa A Larissa Porque eu sou um amigo Pessoal do Paulo César Quartieiro Meus irmãos também Moram em Roraima E sócios Foram sócios Da empresa Norte Agro Na aviação agrícola Nos insumos E foi um grande prazer Uma surpresa Até encontrar A Larissa aqui E por isso Larissa Eu fico muito feliz Ter essa oportunidade Saudar a Tama Jefferson Nossa colega Advogado da UAB Aqui Que é um batalhador Pelo nosso agronegócio Saudar também O Valdir E também O Miro Deputado Colato De forma muito especial Colato E agradecer Pelo teu grande trabalho Que você faz Em defesa Do agronegócio brasileiro Nós precisamos De mais Colatos Precisamos clonar O Colato Nós precisamos De gente Assim que tem Uma agenda Associada Com a agricultura E saudar também O Cássio Que abriu as portas Aqui Para nós estarmos Aqui hoje Com essa Boa troca De ideias Levando o campo Através da voz Do campo Para todo o Brasil Eu sou um engenheiro Agrônomo E administrador De empresas Por formação E com uma longa história De 34 anos Na pesquisa agropecuária E a extensão rural De Santa Catarina Através da IPAGRE E já há sete anos Na secretaria Da agricultura Alternando entre Cargo de secretário E secretário adjunto Eu fico Feliz que vocês Trouxeram Essa Essa voz Para o campo Também de Santa Catarina Do Paraná Do Rio Grande do Sul Roraima E tanto Goiás Que tantos Que nos acompanham Por aí E com certeza Eu acho que O nosso agronegócio Está cheio de oportunidades Até para os ouvintes Entenderem Como é que é Essa situação As projeções Que a gente tem Pelo mundo Eu fiz o meu mestrado Na Nova Zelândia O doutorado Na Austrália Dois países Que já fizeram Muito do dever de casa Que nós ainda estamos Por fazer E por isso Eu sou um otimista Eu acho que o Brasil Está cheio de bons problemas E qual é a diferença Entre um bom e um mau problema Na minha opinião Os bons problemas São aqueles que tem solução E eu acho que o agro brasileiro Tem solução Primeiro porque O mundo já tem 7,2 bilhões de habitantes Lá para 2050 Segundo a ONU Nós vamos ser 9,4 bilhões O consumo de alimentos Vai subir 75% Ou seja 40% a mais de bocas Mas 75% A mais de consumo Isso porque Hoje ainda tem Quase um bilhão De pessoas Que vão dormir com fome Mundo afora Que falta alimento Ou acesso a ele Capacidade de consumo E como as economias Desses países Mais populosos A exemplo da China Que tem um bilhão 350 milhões de habitantes Você pega a Índia Com um bilhão e duzentos A União Africana Que tem um bilhão e oitenta Milhões de habitantes As economias Desses países Estão se industrializando Nos vendendo Tudo que a gente importa Então esses países Tem uma regrinha Que a ONU chama Da regrinha dos oito dólares Até que a renda Per capita Das famílias Chega a oito dólares Por dia Toda renda a mais Que eles vão ter Eles vão prioritariamente Gastar com alimentos E isso eu falo Para dizer A grande oportunidade Que o Brasil tem Diante desse cenário O mundo Só em 2007 A população urbana Do mundo Ultrapassou a população rural Então no mundo A maioria do povo Principalmente nesses países Da Ásia e da África Ainda produzem Seu próprio alimento Mas nos países desenvolvidos Essa relação é tão baixa Como disse Aqui Quando o professor Vila Se manifestou A respeito Dos 15% De população rural Que nós temos hoje 85% urbana Então na verdade É menos gente Produzindo alimento Para mais gente Em Santa Catarina Nós temos uma situação Muito boa Em relação ao agronegócio Em função de nós Termos uma diversidade De produtos E que eles não entrem Em crise ao mesmo tempo Todos Temos crise aqui E ali Mas o conjunto Da obra vai bem Hoje Santa Catarina Tem 29% Do seu PIB Associado Ao agronegócio E 60% Desse agro É proteína animal O lado bom Que dá o equilíbrio É isso Que nós fizemos Aqui no estado Dois ciclos econômicos Na agropecuária O ciclo vegetal Que produz grãos Biomassa Pastagens E isso E o segundo giro Dessa roda econômica Do agro É justamente A produção de frangos De suínos De leite De carne bovina Então com isso Nós agregamos valor Portanto Somos um pequeno estado Com apenas 1,12% Do território brasileiro Um terreno íngreme Como disse o Marcelo Uma gigante Em produção Gigante em produção Aí eu queria ressaltar A importância Da tecnologia Foi-se o tempo Do amadorismo Não há mais lugar Para amadores No campo Então hoje A atividade rural É uma atividade Profissionalizada E com isso Se valoriza também O homem do campo Eu acho que essa É uma consequência Natural desse cenário Eu vivi na Austrália E lá Literalmente As pessoas da cidade Invegem As pessoas do campo Enquanto nós Ainda estamos aqui Com aquela visão Que o agricultor Não acompanhou O desenvolvimento Às vezes até Campanhas de mídia Apresentando De forma equivocada Como o matuto Da história Isso é uma grande Ofensa Ao nosso agricultor E em Santa Catarina A gente está Desconstruindo Essa imagem Inclusive Para quem acompanhou Pelas televisões Aqui no estado Está passando Nós soltamos Uma campanha de mídia E aí Marcelo Quero agradecer Que vocês ajudam muito Nisso Na televisão De Santa Catarina Está passando Uma mensagem Agora Justamente mostrando A força do agro De Santa Catarina E a importância dele Na vida das pessoas A imagem É uma imagem Positiva do agro Mas também mostrando Que aquela pessoa Que come Uma maçã do amor Ou come Um milho verde Na praia Ou toma Um copo de leite Que ela tem Tudo a ver Com a agricultura Ou coloca Uma camisa bonita Fernandinho Como tinha a propaganda Aquela É o agro É o agro Que é o algodão Que está produzindo Então eu acho Que nós estamos Realmente evoluindo Muito bem E aí essa comunicação Do campo Vai também Produzir novas lideranças Isso ajuda muito E eu queria destacar Uma coisa que Acho que o professor Vila nos falava Sobre isso Da questão Da importância Do cooperativismo Em Santa Catarina Nós somos Nós nos consideramos O estado do cooperativismo É a grande força Do pequeno Vem da associação E isso tem produzido Resultados fantásticos Vou dar um número Para vocês No ano passado Por exemplo A economia brasileira Cresceu que nem Rabo de cavalo 3,8% negativo E a economia Das cooperativas De Santa Catarina Cresceu quase 12% E no ano anterior Em 2014 Cresceu 16% Ou seja O agro Conseguiu remar Na contramão Da crise Apesar De todos os problemas Apesar De não ser imune A ele Isso é muito importante E eu tenho a impressão Que se nós olharmos Marcelo Para o agro De Santa Catarina Fica muito evidente De que não é O tamanho da propriedade Que define o tamanho Do negócio Da propriedade E sim O tamanho Da competência Do profissionalismo Da gestão Daquilo que se faz E da organização Das cadeias produtivas Um produto de qualidade Produzido a custo competitivo E engatilhado O associado A uma cadeia produtiva De logística eficiente Nos leva lá Então por isso Que nós somos O maior produtor De suínos Como disse o Jefferson Nós somos O maior produtor De maçãs Também De Exemplo de cebola O maior produtor De maricultura Nós já cultivamos O mar Santa Catarina Tem 821 fazendas Marinhas regularizadas Georreferenciadas E a gente diz Assim como Nosso agricultor Tem um pedaço De terra Para chamar de seu Nosso agricultor Já tem um pedaço De mar Para chamar de seu Justamente Onde tem 95% Da produção De ostras Mexilhões Mariscos Cultivados no Brasil São catarinense Então mostra Que quando se coloca Ciência Tecnologia Razão Na frente As coisas andam Não é Não tocando Os recursos naturais Deputado Colato Que a gente Preserva os recursos naturais E sim usando Os com sapiência Com conhecimento Com a razão E é isso que fez A diferença Quando você olha Para o sucesso Dessa situação econômica De Santa Catarina E falar uma coisa importante Nós conseguimos O governador Raimundo Colombo Determinou Uma missão impossível Da nossa secretária Da fazenda Não aumentar Os impostos E pagar as contas Em dia Parecia impossível No meio dessa crise Mas nós estamos Conseguindo fazer isso 22 estados brasileiros Tiveram que aumentar Seus impostos Para cobrir as contas E Santa Catarina Não aumentou os impostos E está pagando As contas em dia Com isso a gente nota Que quando tem gestão Quando tem profissionalismo Tem resultado Bom Secretário Me permite um minutinho Só deixa eu dar uma mensagem aqui Bom dia Marcelo Ótimo programa Estou sempre na escuta E é só com a participação E conscientização De todos os envolvidos No agro Que venceremos Lindo dia Para retornarmos A semeadura da soja Partirmos para mais um ano De boas produções E manter o emprego E a renda De muitas famílias Abraço a todos A Sely Weber Produtora e empresária Da Sementes Weber Lá de Cochilha Norte Gaúcha Região de Passo Fundo Que acompanha a Voz do Campo Na Planalto De Passo Fundo Nós vamos a Primavera do Leste Mato Grosso Porque nós estamos fechando Uma parceria Com a Rádio Nova FM E nós temos um grande amigo Lá que é o Adilson O Neco Galdério Um gaúcho Que está lá no Mato Grosso Que a partir de agora A Voz do Campo Chegando ao Mato Grosso E o Jefferson E o Jefferson já me deu Notícia, Marcelo Pode anotar Vamos aqui em Santa Catarina E a região de São Joaquim Vamos providenciar a rádio E vamos formar A maior rede de rádios Do Brasil Do agro Verdadeiramente O Mato Grosso Está vindo conosco Alô Adilson Bom dia Bom dia Marcelo Bom dia a todos os ouvintes Do programa Março a Voz do Campo Eu sou o Neco Galdério Eu falo diretamente De Primavera do Leste Estado do Mato Grosso É onde nos sentimos honrados Em poder participar contigo Desse magnífico programa De um altíssimo nível Cultural Técnico E de um profissionalismo Acima de tudo Nós aqui também Que estamos numa região Essencialmente agrícola É onde cultivamos feijão Soja, milho, algodão É onde a pecuária Também é muito forte Marcelo Que bom hein Que bom Obrigado aí pelo apoio Pela parceria E aderir e aceitar O nosso convite De fazer parte Desse projeto De comunicação do Brasil Viu Adilson Marcelo Nós nos sentimos honrados Por Com toda humildade Mas um pouco de orgulho Também Ao mesmo tempo De sermos a primeira Emissora do Estado Do Mato Grosso A termos essa parceria Um Estado essencialmente Agrícola Ao meu ponto de vista O futuro celeiro do mundo É onde já tivemos Um contato Com o presidente Do sindicato O senhor José Otaviano Nardes O irmão do ministro Augusto Nardes Onde certamente Junto com a ProSoja E outros órgãos Ligados diretamente A agricultura Estaremos Na ativa Junto com você Aqui no Estado Do Mato Grosso Especificamente Em Primavera do Leste A partir de 1º de janeiro De 2017 Iniciando mais uma etapa Com o pé direito Que bom Um abraço Adios Para você aí O Neco Galder Lá do Mato Grosso Gaúcho Um grande abraço Um abraço Muito obrigado Pela companhia Um bom trabalho Para vocês Tudo de bom E vamos que vamos Beleza Está aí O Gaúchão Lá no Mato Grosso Rádio Nova FM Primavera do Leste Vai começar a ligar Na Voz do Campo E acompanhar o programa A Voz do Campo Aos sábados O Geus Pezini Lá de Santa Bárbara Rio Grande do Sul Equipe de luxo contigo Um abraço Ao Geus Pezini Nosso grande amigo Lá que está Ouvindo a Voz do Campo Muito bom Precisamos de mídia Tu já tens feito muito Tem muitas pessoas Da cidade Que comentam O agronegócio Escutando a Voz do Campo Sobre a sucessão Hoje tem pesquisa Que 82% Dos produtores de leite Principalmente Tem idade média De 57 anos O Márcio Lá de Panambique Idade interessante Ayrton Becker Cruzalta Bom dia Marcelo Parabéns pelo programa Sempre levando as informações Do agro para todo o Brasil E mostrando a importância Do produtor de alimentos Grande abraço a todos Ayrton Becker Lá de Cruzalta Eu quero ouvir também O bom dia da doutora Larissa Jovem Filha do quarteiro Vice-governador de Roraima Produtor rural Arrozeiro Lá de Roraima Gaúcha de Itaqui Na região de Itaqui De Passo Fundo Passo Fundo Mas na região Parece que atua também Na região É um produtor E hoje é vice-governador De Roraima Bom dia Larissa Bom dia Marcelo Bom dia ouvintes É uma satisfação Estar aqui Vou tentar fazer Uma pequena contribuição Diante de tanta gente Competente, qualificada Estou até um pouco Comedrontada Mas eu vou Diante do cenário Indígena Que a gente tem Aqui em Santa Catarina E dos recentes Acontecimentos Que tivemos agora Essa semana Com o produtor rural Sendo sequestrado E uma dificuldade Da polícia Resolver o assunto Eu acho que vai ser interessante Trazer um histórico Um pouco da Raposa Serra do Sol Que foi um caso Que eu vivi pessoalmente Que eu estava lá E que foi Bastante complicado Eu acho que a história Toda deve ter Do caso Raposa Serra do Sol Deve ter se passado Por uns 20 anos Com um auge Ali no final Dos anos 90 Culminando Com a decisão Do Supremo Em 2004 E olha Durante esse período A gente denunciava A política indígena Que estava acontecendo Ali na região De Roraima E ninguém Dava bola Era uma Era tratada Como uma coisa Totalmente isolada Isso aí é problema Da Amazônia Isso aí não é problema Do Rio Grande do Sul Aqui não tem isso Não é problema De Santa Catarina Isso aí é coisa Da Amazônia Aí que tem índio Aqui não tem problema E hoje Olha aí Não passou muito tempo Todo o Brasil Está sendo atingido Por essa política Indigenista Que vem sendo denunciada 20 anos atrás A mesma coisa Vem ocorrendo Mas Bom Hoje lá em Roraima Tem o que? Imensidões de áreas Totalmente abandonadas Os índios na periferia Mendigando Mas enfim É uma situação Hoje a gente não sabe Muito bem Como reverter O que fazer com isso A economia do Estado Está totalmente prejudicada Mas a gente Não saiu tão perdendo Assim não Porque a decisão Do Supremo Ela é muito importante Ela trouxe vitórias Importantíssimas Para o Brasil Ter conseguido Derrubar A tese Da ocupação Memorial Imemorial Foi algo Realmente É uma vitória A ser comemorada E que tem que ser Defendida hoje Larissa Só Deixa Eu posso Colaborar Isso aqui Isso aí A decisão Da Raposa Cerro do Sol Foi importante Para o Brasil Na questão indígena Porque criou 19 condicionantes O Supremo Tribunal Federal Disse que Não se pode expandir Novas áreas Indígenas E acabou Com a ampliação E que Terras indígenas São aquelas Permanentemente Habitadas No dia 5 de outubro De 88 Quando foi promulgada A Constituição Brasileira Isso quer dizer o que? Que quem estava em cima Da área em 5 de outubro De 88 É o proprietário Não era indígena Não era nada Infelizmente O governo anterior Defendia a tese Que tinha que buscar A questão imemorial E voltar A descobrimento do Brasil Para dizer Que tinha índio lá Criando laudos antropológicos E inventando áreas Indígenas Em todo o Brasil Criou esse conflito Entre produtores Indígenas No Brasil E até hoje Nós estamos Tentando acertar isso Agora vamos fazer A PEC 215 Dizendo lá Que em 5 de outubro De 88 Quem estava em cima Da área É o dono Porque Segundo Os indigenistas E ambientalistas E ONGs E o governo Que estava lá Inclusive O Ministério Público Defende que Não Tem que estar escrito 5 de outubro De 88 Ele diz assim É terra de aquela Que está Permanentemente Habitada No dia 5 de outubro Ele não entende isso Tem que escrever No dia 5 de outubro De 88 Então nós estamos Fazendo isso Para ver se a gente Consegue acabar Com essa história Embora O Supremo Tribunal Federal Já decidiu isso E nós continuamos Com milhares de ações No Brasil inteiro Jurídica Discutindo esse assunto Que já está na Constituição Que é só respeitar A Constituição Que infelizmente O governo anterior Ele não respeitava Espero que esse Respeite a Constituição E nós estamos brigando Por isso Larissa Foi muito sofrimento Especial da família Quartieiro Com a situação lá Olha Acho que a família Quartieiro Foi a mais Mostrada na mídia Acho que o Paulo César Ele foi a pessoa Que mais se expôs Em toda a briga Até que depois Exatamente por isso Começou a carreira política Mas eu acho Que a gente Sempre teve Uma postura Muito perseverante Muito de acreditar Na justiça E de acreditar No agronegócio brasileiro Tanto que hoje Já estamos em outra área Já estamos produzindo Já estamos aí Exatamente Já estamos contribuindo E voltando A questão Eu ia Colato Eu ia exatamente Fazer observação Sobre essas duas Condicionantes Que é exatamente O marco temporal E a proibição De expansão Das reservas indígenas Que eu acho Que é exatamente Esses dois pontos Que está pegando Hoje em Santa Catarina E é fundamental Que tenha judicialização Dessas questões Porque eu tenho certeza Que quando chegar No Supremo Essas teses Vão prevalecer Então a judicialização Ela é essencial E é a defesa Desses direitos Porque hoje Que nem o Jefferson Estava falando mais cedo Aqui em Santa Catarina Ficou fábrica de aldeia Ali na beira da BR-101 Tem dois indígenas É uma reserva indígena Aqui é mais uma reserva indígena Tem 17 áreas Só na 101 Aqui sendo reivindicada Toda semana É uma reserva indígena nova E a FUNAI As ONGs E o Ministério Público Federal Não aceitam Essas condicionantes Continuam atuando Administrativamente Fazendo reserva Demarcando Sem observar Essas orientações Do Supremo E o que eu queria comentar Também É que Para o pessoal Mais aqui do sul Observem o que acontece No norte Tanto Questão indígena Questão ambiental Todas essas questões Que afetam A propriedade rural Observem o que está acontecendo No norte Porque eu digo Que o norte É o laboratório Porque lá As pessoas são fracas Tem poucos produtores Não tem uma política Realmente que funcione Então observem O que está acontecendo No norte Porque daqui a um pouco Vai pegar aqui E hoje Olha No Pará Porque eu tenho um pouco De experiência A questão ambiental É uma loucura O que eles estão inventando Não tem pé nem cabeça E daqui a um pouco Vai chegar aqui Então é uma coisa Não pensem Que é só lá na Amazônia Que nunca vai chegar aqui Porque está aí A questão indígena Que é um exemplo vivo disso O que mais Que poderíamos comentar aqui Olha Só disso que você comentou Já é de uma profundidade Já mexe Esse alerta Que foi dado ao sul Para ver o que está acontecendo No norte Já é um alerta Para o agro Do sul do Brasil Ficar atento Porque realmente Hoje foram dados aí Números Informações Dados Que nos deixa De cabelo em pé Muito preocupados Sabe por que eu me preocupo Deputado Colato Porque O que eu tenho falado Com o Valdir Bint E com o Vila Quem vai produzir comida No futuro Todos nós gostamos De ir no barzinho Ontem mesmo ali Para o Balneário Camboriú Aqui na Itapema mesmo Todo mundo quer O bom Comer uma coisinha boa Comidinha boa Momba Todo mundo quer coisa boa Agora Quem vai produzir Porque tem um preço Por trás dessa coisinha boa Tem um custo Tem um preço E essa é a minha preocupação Essa juventude que está aí Que você fala Será que tem a firmeza Desses cabelos brancos Aí do passado Tem a convicção Forte e firme É isso que nós temos que saber A juventude Hoje que está muito levada Será que vai ter firmeza Para continuar E eu me preocupo Quem vai produzir comida Será que a comida Vai ficar muito cara Vai ficar difícil De comprar comida no futuro Então nós somos preocupados Com a produção Com a sustentabilidade De verdade Deputado Colato Só para colaborar com a Larissa Que eu estive lá Em Roraima Vendo essa questão Da raposa cerro do sol Realmente Veja São 1 milhão e 900 mil hectares Em terra indígena Os agricultores Estavam plantando Em 20 mil hectares É isso Expulsaram os agricultores De lá Nós fomos lá Na CPI Da FUNAI Mostrando isso Aí levantou Levantou o cacique lá Estava lá o quarteiro Estava conosco Os deputados federais Fizeram uma audiência pública Levantou E disse Deputado Quando vocês estavam Lá na agricultura Nós tínhamos trabalho Nós tínhamos comida E hoje Se for embora Nós não plantamos Não temos trabalho Não temos comida E não tem Nem boi para nós roubar De vocês O cacique falou isso Sabe onde é que estão Falando isso Publicamente Está gravado E disse Sabe onde é que estão Meus índios Meu pessoal Estão no lixão Em Boa Vista No lixão lá Porque estão passando fome Estão passando fome E o quarteiro O que que fez Teve que tirar O equipamento Que lá Que era a fábrica De arroz Maquinário Levar de barco Para Para a ilha de Marajó Onde está plantando Arroz lá Porque O Roram agora Está importando arroz Está vendo Os outros lugares Aqui do sul Porque não produz mais arroz Ele foi produzir Na ilha de Marajó Eu fui lá ver O pai nos levou Ela mostrou lá Um oásis É uma coisa Um paraíso Aquilo lá Uma ilha imensa Com água Com terra boa E agora As pessoas estão Querendo expulsá-lo Porque diz que ele está Prejudicando o meio ambiente Então os países Não dão mais para trabalhar Quem quer produzir comida Virou bandido E nós lá no congresso Também viramos bandido Porque defendemos a agricultura Nós somos os ruralistas Que destrói tudo Que querem Se usar de fundiário Que fazem tudo Que é pecado E não se lembra De que realmente Quem está produzindo Pão e comida na mesa Olha a mensagem Que chegou de Jatair Aqui ó Bom dia a todos Parabéns Excelente programa É a primeira vez Que estou ouvindo Estou gostando muito O agro peca muito Ao não divulgar Seus atos E suas produções Na grande mídia Você liga a TV Ou rádio De cada dez propagandas Que se vê Ou ouve Oito é de marca de cerveja Duas é de refrigerante O pão e o leite Parece não fazer mais parte Da mesa Das famílias brasileiras Jesus Malaveu De Jatair Goiás A capital do milho Safrinha do Brasil Abraço a todos O cara está ouvindo Lá em Jatair E disse uma grande verdade Nos Estados Unidos O piloto americano Que ganhou A fórmula Indy Quando ele comemora O que eles viram? Leite Toma leite E comemora Tomando leite Mostrando o leite Você já viu alguém Fazer propaganda de leite Na televisão? Eu não vejo Agora de Coca-Cola Toda hora, né? É verdade Deixa eu ouvir aqui O homem do Banco do Brasil Que hoje está aposentado Evidente Amário Aqui está o microfone Amário Mombach Conhece muito o agro Ele me disse Mas eu não tenho muito O que falar Não, ele conhece muito o agro Trabalhou seus 30 Mais de 30 anos Banco do Brasil E contato com o produtor rural Só deixa eu dar uma mensagem aqui Mombach Vamos abrir nossas porteiras E continuar a dar voz Para quem faz nosso país Crescer e desenvolver Parabéns pelo excelente programa Marcelo A Fernanda Sovernigo E o Marcos Estão em Porto Alegre Ouvindo o programa Na capital gaúcha Mombach Marcelo Efetivamente Eu acho que eu sou Uma pessoa Que não tem nada a ver Com isso aí Porque eu estou aposentado Trabalhei 37 anos E hoje eu estou Totalmente afastado De tudo Eu vim aqui Acompanhando a nossa amiga Margarete Cassol A esposa do Luiz Anselmo Cassol Que somos amigos Há quase 40 anos E para não deixá-la vir sozinha Eu e a Marla Resolvemos vir junto Nós Agradecemos ao Valdecir O Valdecir Que nos tem empunhado Para fazer uso da palavra O Valdecir Nós conhecemos Quando era Agrônomo da cooperativa De Panambi Em 1980 O Valdecir foi assim Entusiasta Que nós aprendemos Muito com ele E fizemos muito Pela cidade de Panambi Não só na agricultura Até para trás Nós tinha uma repetidora De televisão Para lá Que não tinha Também hoje É um dia de memórias Nos idos de 60 Quando foi criada As unidades móveis De crédito rural Nós jovens Adentrando ao Banco do Brasil Nós passamos inclusive Pelo lugar chamado De Pranchada Esquina Pranchada No município de Orzantina Onde nós encontramos O seu Walter Bündchen Que é o pai Do nosso amigo aqui Que efetivamente Ele nos ajudou muito A difundir A conhecer os agricultores De que eles necessitavam Naquela época O banco era outro Nós hoje estamos Totalmente afastados Mas nós fazíamos As carras Antiga Hoje É parecido com A hematéria Eles Tinha um projeto Se dava para o agricultor Três leituas Um reprodutor Uma vaca de leite E um cavalo Se necessário Para ele começar A se instalar Na agricultura E começar A se fixar na terra Era o início Nós A comissão de terras Do estado do Rio Grande do Sul Provenciava A legalização Da área Que ele estava ocupando Principalmente Na faixa de fronteira O quartel Ele providenciava Com as rádios locais Programas Para esclarecer Ao agricultor Onde a gente Ficava duas Três horas De vez em quando Transmitindo notícias E vendo o que Ele poderia fazer Então Se financiava Inclusive A terra Até 30 hectares Filho do agricultor Conseguia Um financiamento A 30 anos De prazo Para Não podia vender Nos primeiros Dez anos Para poder se fixar O tempo era outro Mas nós conhecemos muito O pai do seu Bintian Ele chegava E muitas vezes Nós chegava Na casa dele E chegava Pô Nós temos aqui Esses agricultores Esse aqui Tem que mudar O orçamento Ele está querendo Comprar isso Uma carroça E uma junta De cavalo Vou dar um porco Para esse cara Isso e aquilo Para desenvolver E existia Ele na realidade Ele era um gerente De banco Então Fazia mais Que o prefeito É Muito mais Mandava mais Que o prefeito É Então Esse Era um tempo Diferente A gente Trabalhava 31 dias Por mês Não tinha sábado Não tinha domingo Não tinha sindicato Para poder fazer greve O banco Estava expediente Sábados Até uma hora da tarde Era um tempo Totalmente diferente Então Era isso Que nós Na época Fazíamos O Valdecir Nós tivemos Trocamos muita Ideia com o Valdecir Porque Ele Como agrônomo Era cooperativa Ele foi útil Para nós Desenvolver E levar os produtores Tem Panambi Para fora De Panambi Também Muita gente Foi para Goiás Muita gente Foi para o Mato Grosso Para expandir As fronteiras E nós tivemos Essa satisfação De poder participar Mas depois A gente De Panambi A gente Seguiu viagem E se aposentou Em Porto Alegre Depois De ocupar A superintendência Do banco E hoje Nós já estamos Morando aqui Nesse paraíso Que é a meia praia É vizinho do Cássio Peixoto Vizinho do Cássio Peixoto Nosso grande irmão E efetivamente Eu acho Que aqui A gente vai encerrar Nossas atividades Por aqui mesmo Que fica bem assim Que maravilha Hein Vila Hein Bint Que maravilha Olha como é a reunião Da Voz do Campo Reunindo a família Do agro brasileiro Gente que faz Que fez E que quer fazer O que me chama a atenção Do seu Amário Falando É que Quando chegou ali Os que sabiam Na época Tinham mais conhecimento Mais informação Ajudava os que não sabiam E que não conheciam Não é por aqui Fulano É por aqui Vai por aqui Os que sabiam Compartilhando Conhecimento Informação E ajudando O caminho da ordem Progresso Eu não contei pra vocês ainda O Jefferson sabe A Voz do Campo Quando eu estive nos Estados Unidos Agora um tempo atrás Um mês atrás Eu vim de lá com uma atitude Quem vai aos Estados Unidos Quem vai à Europa Estados Unidos Vai em países de primeiro mundo Aprende alguma coisa E coloca em prática Primeira coisa que eu coloquei Em prática Na vinda dos Estados Unidos Cheguei e lancei a campanha O agro ama o Brasil Os produtores Empresários Quem quiser Coloque a bandeira do Brasil Em frente a sua propriedade Tire uma foto E mande pra Voz do Campo E as pessoas estão colocando a bandeira Quem não tinha Patriotismo Orgulho nacional Eu amo o Brasil O Brasil é minha pátria Não é o Corinthians Não é o Grêmio Não é o Figueirense Não é o Inter Não é o Havaí É o Brasil Que é a nossa pátria Nós amamos o Brasil Nós lutamos pelo Brasil Por isso nós lançamos Essa campanha E as pessoas estão tirando foto E mandando pra nós De todo o país Tirando foto Deputado Colato Nos ajude nessa campanha Divulgue no seu site Que todo mundo acessa Do deputado Colato Essa campanha O Jefferson Está nos ajudando Vamos divulgar A bandeira do Brasil Eu estive em Cruz Alta Sábado passado Cidade da região central Do Rio Grande Agrícola E o pessoal Marcelo Eu vou te levar Num cidadão Que sempre teve A bandeira do Brasil Em frente a casa dele No centro de Cruz Alta Está lá a bandeira do Brasil Tiramos foto lá É lindo o dever E é isso que nós queremos Para o Brasil Coloque a bandeira Tire a foto Coloque a bandeira Na frente do resort Itapema Aqui Bandeira do Brasil Tire uma foto Vamos fazer essa campanha Jefferson Nos ajude Vamos fazer o seguinte Precisamos retomar Esse espírito De unidade nacional Afinal Somos todos Produtores rurais Cotonicultores Produtores de maçã Produtores de soja De milho De algodão De cana Enfim O que nos une É o trabalho com a terra É a atividade primária E essa unidade É importante Essa unidade A chegar ao ponto Que mexeu Com o produtor Em Gilboese No Piauí Mexeu com todos Os produtores Rurais brasileiros Nós temos que ter Essa união E isso é muito importante Que tu faz Porque o que nos une É o nosso patriotismo É a nossa nacionalidade Nós vimos aí Movimentos até Separatistas Mas isso é fruto Do que é claro Porque separar É muito mais fácil Para dominar É a primeira estratégia É separar Para dominar Não teve agora O caso com a vaquejada Lá no Nordeste E eu me solidarizei E fiz um pronunciamento Através da minha comissão De direito agrário No AB Falar Mas o que você tem a ver Com vaquejada Você está aqui no Sul Pelo contrário Tem tudo a ver Porque a defesa Da cultura nordestina Com a vaquejada É a mesma Que nós fazemos aqui Em defesa dos rodeios E os rodeios E os rodeios A Larissa disse bem Nós já atacamos lá Cinco projetos Para acabar com os rodeios Aqui no Sul Olha aí De ambientalistas De pessoal radical Que querem fazer Alegando maus tratos animais Quando você tem Todo um regramento Nas vaquejadas Nos rodeios Não deixando de fazer isso E o pessoal insiste Em fazer com que seja proibido Inclusive o Supremo Tribunal Federal Foi se meter nisso Que não tinha nada que se meter Porque isso é cultura imemorial Imaterial Exatamente E nós precisamos preservar Então esses valores Que nós temos que resgatar A defesa do direito De propriedade A defesa Das nossas tradições Da nossa família São esses alicerces Que fazem o setor primário brasileiro E é isso que defendemos Outra coisa Nós vamos entrar agora Numa questão Muito importante Eu vou aproveitar o tempo Eu não posso deixar de falar Na questão tributária Nos colocam a PEJA Colocam a PEJA do agronegócio De ser deficitário Na contribuição Social No custeio da previdência Isso é uma falácia Isso é uma mentira E que tem que ser Esclarecida Para o Brasil inteiro Nós contribuímos E contribuímos muito Para o INSS Afinal Todo custo de produção Desde a compra De um adubo Da compra De um maquinário Agrícola Há uma cadeia Tributária imensa Exatamente Contribuição social Sobre lucro PIS COFINS Todas Fundo rural Todas contribuições sociais Que ajudam A custear a previdência Então é uma falácia É uma mentira Nos colocarem Essa PEJA De que não contribuímos Pelo contrário A gente sabe Que todo empregador Rural pessoa física Para se aposentar Tem contribuição Para o salário base Então essas mentiras Que talvez Isso venha A ser contada Para justificar Um novo tributo Que é o que Estavam ensaiando Nós vamos ser Veementemente contra E vamos fazer uma campanha Para desmistificar Essa falácia Posso colaborar Nós vamos ter agora Uma discussão Muito grande Sobre a previdência E o que está se levantando Que O que se arrecada No setor rural Não paga os benefícios Que o agricultor recebe Que é um salário mínimo Que é A aposentadoria especial 55 anos A mulher E 60 O homem E nós vamos ter Uma grande batalha Dentro desse processo Mostrando que tem sim Arrecadação do setor rural E que o produtor rural Ele não tem dia Não tem hora Para trabalhar Ele trabalha 18 a 20 horas Por dia E começa a trabalhar Os 5 anos de idade Eu mesmo De 6 anos de idade Já estava na inchada Lá em Chancherê Com meu pai E minha família Então Ele praticamente faz Uma jornada dobrada E Enfrentando o clima Enfrentando toda A questão Difícil Que é o campo Nós temos que ter Um cuidado Muito especial Porque Se nós não cuidarmos isso Aí sim professor Nós vamos ter Um êxodo rural Muito maior Do que nós temos agora Se nós temos 15% Vai ficar muito menos Pergunto Qual é o jovem Que vai ficar lá no campo Sem previdência Sem plano de saúde Sem Ter a garantia Ter a garantia De remuneração Porque ele não tem Remuneração Ele trabalha Se você colheu Você Tem a sua renda E se não colheu O que acontece Não tem seguro Nós brigamos Pelo seguro-renda Você fica devendo No banco Então Quando o trabalhador Da cidade perde emprego Ele tem o seguro-desemprego 5 meses Quando o agricultor Perde a safra Ele quebra Fica devendo no banco E ele não consegue Ter outra renda E trabalhou de graça Como é que você vai Segurar um jovem No campo Como sucessor Você tem que garantir isso Por isso nós estamos Trabalhando em cima Do seguro-renda Que seria O seguro-desemprego Da cidade Você tem 10 De custo Colheu 5 O seguro Tem que te pagar os 5 Para você garantir E um pai poder dizer Ó meu filho Não vai para o chão de fábrica Fica aqui Eu vou te pagar Um salário por mês Para você poder Ir na festa E fazer a sua diversão Mas não O homem do campo É muito castigado Ele não tem previdência Não tem saúde Não tem estrutura As estradas no campo Você não cuida O caminhão que busca O produto lá É o mesmo que vai para o asfalto Mas ele tem que ser puxado Com o trator lá Porque Porque Não tem estrada E nós não cuidamos Da estrada do interior Ontem mesmo Eu estava lá em Chapecó Um fiscal me disse Olha Vou te contar uma história aqui Eu fui chamado Para ir ver um caminhão Carregado de suínos Que tombou E matou Não sei quantos porcos Porque o caminhão Tomou Os porcos Se asfixiaram E morreram ali E teve um problema seríssimo O que eu vou fazer com isso Por quê? Porque não tinha estrada no interior Então veja a dificuldade Do homem do campo Que a gente precisa trabalhar Deixa eu lhe dar uma sugestão Nós estamos em troca de ideias Com o Humberto Falcão Que é um amigo nosso Parceiro do programa Voz do Campo E essa semana Ainda conversando E nós analisando O contexto brasileiro E agro E nós estamos preparando Se apertar a coisa Nós vamos lhe ajudar O senhor Os deputados O senhor O Raiz Que é seu parceiro Lá E amigo nosso E todos os que trabalham Pelo agro Se apertar Nós vamos levar 100 mil cavaleiros Para Brasília Isso aí Isso aí Isso aí Está dado o recado Deputado E nós precisamos 100 mil cavaleiros Para Brasília E a cavalo Qual é o problema do agro Eu me comprometo E saio de Campos Nova Me aviso pelo menos Com os 45 dias Pode ficar tranquilo Se apertar Se apertar a coisa Se ficar mais ruim Do que está O Falcão Marcelo Você fala isso No programa Eu vou falar E agora vem o reforço Deixa eu mandar um abraço Aqui para outro grande amigo Que alegria ver Que tem muita gente boa Preocupada com o agro E com o nosso querido Brasil Era isso que as pessoas Que pensam no futuro Das gerações E das pessoas Bem intencionadas Por isso a cada programa Temos que conscientizar Mais pessoas Sobre de onde vem Os alimentos E que produz E quem produz E vamos em frente Marcelo Baita programa Martiniano Costa Beber Família Costa Beber Tradicional Família de produção Do Rio Grande do Sul Nossos grandes amigos Que estão ligados Marcelo Deixa eu te dar um exemplo Agora essa semana Teve a vaquejada Lá que nós tentamos Segurar Porque o Supremo Diz que é ilegal E chegou Milhares de cavalos Lá em Brasília Qual é o problema Que nós enfrentamos Nós enfrentamos Que o pessoal Que fala Que os maus tratos Dos animais Não queriam deixar Chegar os cavalos lá Porque eles iam Em cima de caminhão Bem acondicionado Até ar condicionado Porque estavam Sendo maus tratados Pelo transporte Que eles estavam Tendo em cima Dos caminhões Então você veja A que nível Nós chegamos Então Dentro Dentro Essa é a cultura Maléfica Do politicamente Correto Essa cultura Esquerdista Que botou O país no buraco Que botou A América Latina No buraco Que não prestou Em lugar nenhum Do mundo É que a gente Tem que combater Enquanto Ficam Decapitando Cristãos Lá na Oriente Médio O pessoal está Mais preocupado Com a cola De uma vaca Do que O assassinato Em massa De cristãos Então é isso Que revolta É verdade Nós estamos falando Eu falei em coisa boa Comida boa O Casper Está convidando o pessoal Do programa Para uma comida boa Meio dia Eu acho que Além de fazer Essas demonstrações Para influenciar Os tomadores De decisões Do parlamento O que eu queria Fazer a puta Como já falamos Aumentar A participação Nas cooperativas E aumentar O preço Do produto Rural Aí acaba Toda a conversa Então isso é importante Então o O Paulinelli Uma vez Cunhou uma metáfora Muito interessante Diz 45, 45, 45 15, 15, 15 É o que? 45 anos atrás 45% dos brasileiros Viveu no campo E a família brasileira Gastou 45% Da sua renda mensal Em comida Hoje Em 2015 Foi no ano passado Falou O senhor Alegretti Lá numa conversa São 15 pessoas Os brasileiros Que vivem no campo E a família brasileira Paga 15% Da sua renda familiar Então Isto é que É o agro Que fez Se as pessoas Não acham Isso muito bom Vamos aumentar O preço O tomate Volta para 8, 9, 10 reais E acaba A discussão Entre o urbano E o rural Ok Olha aí A meninada já está Mandando mensagem Todo mundo quer Cavalo para Brasília Né É Olhem Esta Ouçam Esta mensagem Que eu vou ler agora Escutem esta mensagem Que eu vou ler agora Aqui A dona Sônia Uber Ligou para o Clayton O menino que trabalha comigo Estava desanimada Ia parar de produzir E com o programa de hoje Ela recebeu uma injeção de ânimo E vai seguir lutando e produzindo Ela é de Lagoa dos Três Cantos Lá no Norte Gaúcho Sônia Uber Ligou para o programa Não está fácil mesmo Quem está lá dentro da fazenda Para dentro da porteira Não está fácil não Quem está na ordenha Na hora do leite lá Está complicado Está difícil de produzir E aí recebendo toda essa carga negativa Contra o agro Não é fácil Ela ligou Injeção de ânimo A importância sua Deputado Colato Que bom que o nome De Valdir Colato Não apareceu na Lava Jato E não vai aparecer Que bom deputado Por isso a voz do campo Está cuidando desse detalhe também Né E valorizando os homens E as mulheres do bem Que querem o Brasil De ordem e progresso Pena que está terminando o espaço Nós vamos continuar reunindo Até com o Cássio Peixoto Encerrando a participação Mas alguém teria alguma coisinha? Só passar o recadinho Marcelo Falando de coisa boa De vitória importante Pessoal produtor Que está nos escutando Está nos ouvindo Procure se informar Existe uma série De questões Tributos ilegais Taxas etc Que você está pagando E que às vezes não sabe Entre lá no site Da Andaterra Marcelo Andaterra.org.br E informe-se Nós temos algumas ações judiciais Lá bem interessantes Que estão retornando Dinheiro pro produtor E que é uma forma De fazer valer Os seus direitos É se associar É buscar se unir E entrar em juízo Brigar Porque sem briga Sem luta Eles passam por cima Da gente Certamente A Andaterra Vai fachar parceria Com a Voz do Campo Aqui na região De Florianópolis Santa Catarina Deputado Golato O Chacrinha dizia o que? Quem não se comunica? Se trumica É assim O que nós queremos fazer Um apelo aqui Aproveitando Marcelo Do teu programa É exatamente Dar um recado Para o Brasil Tem que participar Da política As pessoas Fogem da política O campo Foge da política E eu dizia assim Que quem Não tem representação Política É igual Aquele sujeito Que quer comer o bolo Não vai na festa Tem que participar Na cama de vereador Da Assembleia Legislativa E quem sabe Daqui a um pouco Nós tenhamos um presidente Da república Da agricultura Para mostrar A importância Que tem a agricultura Para o Brasil Nós precisamos fazer isso Veja agora Nós estamos aí Discutindo o que no Brasil Nós estamos Discutindo O que se gasta E o que se ganha O que se arrecada O que se gasta Essa é a PEC 241 Que nós estamos Apanhando Que nem boi na canga Porque estamos Dizendo assim Gente O Brasil só pode Gastar aquilo Que arrecada Porque Se você Gastar mais Que arrecada Você tem que ir No banco Buscar dinheiro Pagar juros altos E o Brasil Tem 5 trilhões De dívidos Para pagar E nós temos Que pagar isso Qualquer um De nós Que vai ao banco Emprestar Tem que pagar Um dia E nós estamos Fazendo isso Tentando cortar A despesa O gasto Eu estava falando Aqui para o nosso Nosso doutor Castro Se o hotel dele Gastar mais Do que ele arrecada Tem que fechar o hotel Né Nossa família assim O Brasil assim O município assim E as pessoas Não conseguem entender Nós vamos manter Saúde, educação Nós vamos manter A questão social Com certeza Mas precisamos Que as pessoas Se envolvam Nós temos A frente parlamentar Da agricultura Que trabalha Dia e noite Defendendo a agricultura Vamos dizer assim 90% É desmanchando Problemas que o governo Nos cria Na agricultura Então assim Se o governo Não atrapalhar Já está bom Já está bom E nós precisamos Que as pessoas Se envolvam O agricultor Fale da agricultura Não pessoa Que não conhece nada Tem que Trazer esse processo E nós temos lá Hoje Vou dizer assim 10% dos deputados Que ajudam Que defendem a agricultura Como primeira opção Os outros É terceiro e quarto Por isso nós não temos Uma força política Nós precisamos Para mudar essas coisas Brigamos com a questão Indígena Que lambola É imposto É estrada Enfim Todo esse processo Que a agricultura Tem a dificuldade Que tem Por isso eu deixo aqui Um abraço a todos Parabéns pelo programa Eu acho que o Brasil Começa a discutir Realmente os seus problemas Dentro do processo E o nosso problema É fora da porteira Não é dentro da porteira Dentro da porteira O agricultor brasileiro É o melhor do mundo O que nós precisamos É que o governo Faz a sua parte E fora da porteira As pessoas ajudem A agricultura brasileira Para continuar sustentando Esse Brasil E a comida Chega à mesa De todos nós Deputado Nosso espaço Está extrapolado Comunicação O caminho Fala secretário Eu só queria deixar Um recado Que acho que é importante Às vezes Quando a gente Defende o agro É como se Muitas vezes Fica entendido Que fosse contra Os 85% Que são os urbanos Não é verdade Porque a mesa Farta Depende muito Do sucesso Do agro Uma vez Se dizia Que antigamente Antes nós Trazemos a tecnologia Por exemplo Produção de frangos Se comia frango Quando um dos dois Estava doente Quando ou o frango Ou alguém na família Estava doente Fazia uma canja Hoje nós conseguimos Colocar frango Na mesa De todos os brasileiros Todos os dias Graças à eficiência Ao profissionalismo Da produção Que conseguiu Colocar comida barata Na mesa De todos os brasileiros Então é bom Que a sociedade urbana Que também nos ouve Através da voz do campo Saber que Um agro forte Uma agricultura produtiva Vai também beneficiar O consumidor Trazendo alimentos Em fartura E a custo baixo Melhorando a qualidade De vida de todos Então não é um Contra o outro Nós estamos juntos Nisso E por isso Que tem que Lutar contra Os inimigos Da agricultura Para a sociedade Toda sair beneficiada É verdade Cássio Peixoto Muito obrigado por tudo Ó Marquinho Peixoto Teu sobrinho Parabéns Marcelo Sempre vitorioso Com a próspera A voz do campo Deve ser gratificante Retornar ao local De trabalho Para trabalhar E desfrutar De forma privilegiada É o Agro Brasil Um abraço Produtivo sempre Baita programa O Marquinho lá Um abraço Bom Marcelo Fiquei encantado Com o teu programa Com as pessoas Que aqui falaram Com as experiências Trazidas Principalmente O deputado Raup Com os números Raup Desculpe Colato Com os números De informações O nosso secretário Adjunto Eu fiquei admirado O nosso diretor Da sociedade brasileira O nosso Valdir Vinte O Vila O Francisco Vila O nosso Jefferson O grande Jefferson Eu fiquei admirado Com a Larissa Também Todos Que participaram Parabéns Lá de Desenvoltura Parece que o programa Não quer terminar Parece que a palavra Quer continuar rodando Então isso é a importância Do teu programa Fico satisfeito De ter vindo aqui E orgulhoso Da presença De todos esses amigos Tá bom Cássio Peixoto Residencial Resorte Itapema Marcelo Vamos criar a confraria Dos gaúchos do Agro Aí para nos reunir No final de ano Em Itapema O Gesiel A família tem Apartamento aqui Em Itapema Viu começando as coisas Já tem um projeto Para colocar em prática Tá bom Muito obrigado Amigos e amigas A Voz do Campo Vai ficando por aqui No dia 16 Nós estaremos No Palácio Piratini Em Porto Alegre Com o governador Sartori Secretário da Agricultura De Transportes Vamos falar da logística Da agricultura gaúcha Com o governador José Ivo Sartori Quero agradecer aqui O livro Novo Código Florestal Brasileiro Do engenheiro agrônomo Deputado federal Valdir Colato Ganhando de presente Vou tirar uma foto Para nós publicar Depois na rede social Da Voz do Campo Valeu Muito obrigado Família Cassol Obrigado a todos Um grande abraço Falcão Espera que nós estamos chegando Logo mais à noite Um grande abraço E até sábado que vem Tchau, tchau Leve a voz do campo Para a sua região Entre em contato Com nossa equipe 5532510241 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau